Está reaberta a sessão. Boa tarde a todas e todos. Deputada Célia, boa tarde. Deputado Wellington. Deputada Marta, deputado... Boa tarde, presidente. Saudade. Carlos Macedo, saudade. Semana que vem vamos ter festa. Não é, deputada Célia? É dia 4, não é? Dia 4, não sei. Parabéns. Tem parabéns aí. Deputada Lucinha. Cadê o nosso Luiz? Deputado Márcio Flávio. Primeiro, agradecer a presença dos seus parlamentares na reunião que fizemos pela manhã no Colégio de Líderes. E como foi anunciado, seria uma reunião do Colégio de Líderes, para que nós pudéssemos ter um guia, um substitutivo, para discutir em audiências públicas. Sem prejuízo de depois, no Colégio de Líderes, a gente mudar algo. Mas eu acho que foi muito proveitosa a reunião, e a gente chegou bem. Chegamos bem ao fim. Não é, Carlos? Acho que as três mensagens que analisamos hoje, seguramente 99% foi abordado hoje o texto. Quero ouvir o deputado Márcio Pacheco, por favor. Primeiro, ressaltar o compromisso democrático do Colégio de Líderes que V. Exª hoje, pela manhã, presidiu. Na presença de algum... Acho que na maioria dos líderes das bancadas, o secretário de Fazenda, Nelson Rocha, o secretário de Planejamento, Zamit, e o presidente do Rio Previdência, Sérgio Aureliano, participaram ativamente, e eu, como líder do governo, participei da mesa no sentido de propor um encaminhamento baseado num amplo acordo que está sendo debatido na casa. Eu, como líder de governo e também presidente da CCJ, encaminhei, tomei a liberdade de encaminhar aos deputados uma proposta minutada de substitutivos, de três substitutivos, e ali era apenas pelo fato de que nós temos uma lei, propostas de leis que receberam emendas, quase mil emendas, e, portanto, fizemos um trabalho hercúleo para tentar acomodar. E eu quero dizer, vossa excelência, que foi muito satisfatória a reunião. Eu tenho convicção, salvo engano, se errar no número, 99% do que nós debatemos conseguimos chegar num amplo acordo. Talvez o deputado Luiz Paulo consiga aqui corroborar com um textozinho, uma palavra ali que o deputado Luiz Paulo, não é, do deputado Alucinha? A participação do deputado Luiz Paulo. E aí, e é verdade, nós fizemos um amplo debate, eu parabenizo e agradeço vossa excelência pelo espírito democrático, cordial, firme e preciso no sentido de que o acordo fosse feito. Mas também quero salientar a posição do governo, a posição do governador Cláudio Castro, que também é uma posição conciliadora, uma posição firme no sentido de atender o parlamento e defender o servidor. Porque já tinha sido, eu já havia destacado aqui algumas inúmeras vezes, que nenhum direito dos servidores seria retirado. E assim nós fizemos na proposta de acordo. Não há aqui vencedor e vencido, porque eu já havia, no papel de líder, reiterado às vezes, dito que o presidente André Siliano e o governador Cláudio Castro já haviam sentado e avançado muito nos acordos. Então, o que hoje nós vimos no Colégio de Líderes é uma consolidação daquilo que muitas vezes nós já havíamos empenhado e, portanto, é uma grande vitória do parlamento, de vossa excelência, do governador Cláudio Castro, do amplo diálogo, respeitando as diferenças e defendendo o servidor fluminense. Eu, Márcio, em cima do que vossa excelência agora coloca, Primeiro, eu já, agora, após o nosso encontro com o jornalista e o Márcio, já atendi duas, representantes de duas categorias. Eu li agora há pouco, recebi, possivelmente um Twitter, porque eu não sou muito familiarizado, é Twitter, que está faltando democracia aqui. Mais ou menos isso. Não sei se o texto está, eu te entreguei. Não é aqui que tem tempo obscuro. Aqui é para resolver o problema, foi isso que nós fizemos. Agora, aqui não vai ser palco para nenhum representante de categoria de fazer de picadeiro, porque tudo o que queriam a gente fez, tudo, até o momento. Então, não é com com Twitter, com postagem que é fácil criticar as pessoas, que aqui vai crescer. Porque eu anunciei que a reunião de hoje era a reunião do Colégio de Líderes, fechada, só para parlamentares. E nós transmitimos pela televisão. Não ia ter representantes de nenhuma categoria, porque o momento não era esse. nós vamos fazer ainda as audiências públicas e depois vamos fazer o Colégio de Líderes com os representantes das categorias. Então, ninguém foi enganado. Lá era o momento de nós discutirmos para a gente ter uma pauta como foi muito proveitosa a reunião. Avançamos, se não 100%, porque não votamos ainda, mas 99% do texto está pronto. Agora, aqui é para resolver o problema. E já havia acontecido, na primeira reunião que eu fiz com essas pessoas, já tinha acontecido, que nós somos contra as mensagens. Eu também sou contra as mensagens, o governador também é contra a mensagem, mas é a lei que impõe que o Estado tenha que se adequar. E já fizemos, desde sempre, eu tenho falado, a Assembleia não irá retirar nenhum direito dos servidores. Não existe serviço público sem servidor público. agora não vem fazer política sindical aqui. Quer falar para a categoria? Fala lá fora. Aqui não é lugar. Botei representantes aqui já desde sempre, desde o primeiro momento, aqui dentro do plenário. Vamos, estamos recebendo e conversando com todos, todos. hoje. Então, não é o Twitter fácil, não é o Instagram fácil, nem o Facebook fácil. Porque tem que ter responsabilidade. Porque tudo que pediram, a gente fez. Tudo. Tudo. Mas nunca estamos satisfeitos com nada, então. Então, da minha parte, com a consciência tranquila, deputado Valdeck, deputado Flávio Serafim, Serafim, porque deputados que estamos escutando no Zoom, deputado Luiz Paulo, sempre, sempre recebi e digo sempre, não é sempre que vai dizer sim ou não, mas vamos ser sinceros. E tudo que a gente se comprometeu desde sempre, há mais de 90 dias atrás, eu tenho falado, inclusive com o governador, nós não vamos retirar direito dos servidores. Nós vamos garantir os servidores triênio e as outras vantagens. Agora, temos que votar para aderir o regime. Então, não vem fazer política sindical aqui dentro. Porque com muita responsabilidade nós enfrentamos todos os problemas. Em 17, lá, com a Assembleia cercada, o som de bomba de efeito moral, gás de pimenta, bala de borracha, e votaram a favor, votaram contra os parlamentares, é do parlamento. Agora, nunca, desde o período que eu estou aqui, quarto mandato, a gente debateu tanto uma mensagem, ouvimos tantos representantes. Então, deputado Valdeck, todos que estão me ouvindo, com a consciência tranquila, porque nesses tempos difíceis, a Assembleia tem dado demonstrações. Foi assim na pandemia, quando não fechamos nenhum único dia. Nós tivemos todas as sessões, quer seja presencial, pelo Zoom, mas não vai aqui querer cantar marra, como diz o popular, e falar em verdades e mentiras, porque se fosse verdade, a gente aceita, mas mentiras não. deputado Valdeck. Senhor presidente, eu ia me manifestar antes de V. Exª se pronunciar, estava aqui ao microfone do deputado Márcio Pacheco, que sou daqueles deputados, deputado Márcio Pacheco, que tem feito debate o tempo todo, participado de todas as rodadas, e tem, inclusive, publicamente dito que tenho, considero esse calendário muito apertado, dada a complexidade dos temas que estamos enfrentando. Agora, temos feito debate na casa, temos feito inúmeras rodadas de debate na casa, e já fizemos inúmeras vezes também, eu não estou aqui há tanto tempo assim, estou no meu segundo mandato, mas já fizemos vários outros colégios de líderes sobre temas importantes, temas diversos, em que colégios de líderes contavam com a participação dos parlamentares, já fizemos outros, apenas, já fizemos outros colégios de líderes em que estava presente o governo, estava presente... Então, assim, isso não é novidade na casa, mas eu quero reiterar que os debates têm havido, que, inclusive, com a participação de representações variadas dos servidores, eu quero, inclusive, dizer que me solidarizo com boa parte das lutas, das pautas dos servidores estaduais, todos sabem disso aqui, temos críticas comuns a esse modelo, a essa agenda, compreendo, inclusive, a ansiedade, a angústia que estão enfrentando nesse momento, do ponto de vista dos debates democráticos, a Assembleia Legislativa tem assegurado isso o tempo todo em torno desse tema. A ressalva que faço não é a democracia interna aqui, não, é que eu acho que, dada a complexidade desses temas, é um calendário muito apertado para todos nós, é um ritmo muito acelerado, mas, ainda assim, os debates têm acontecido e, neste plenário, inclusive, todos eles com presença dos mais variados segmentos do serviço público estadual. Então, acho que, realmente, não é algo que nos ajude, acho que o direito de expressão, de manifestação é irretocável, a gente não pode falar nada sobre isso, mas, realmente, me causou surpresa conversei com alguns servidores, respeito ao movimento, respeito ao coletivo, mas acho que não traduz exatamente o que está acontecendo na Assembleia Legislativa em torno do debate sobre esse pacote que eu chamo de pacote de maldade, que estamos atenuando. Eu acho que tem um esforço grande, a Renata falou mais cedo no Colégio de Líderes sobre uma estratégia de redução de danos, estamos fazendo várias reduções de danos. Isso, do ponto de vista da ideia e da agenda, André, não me convence do ponto de vista do voto, eu sou contra essa agenda que é uma expressão do modelo não-liberal, mas eu reconheço também que, em função dos acordos que estão sendo celebrados, várias coisas estão sendo retiradas e vários compromissos que o Parlamento assumiu antes de começar as discussões estão sendo mantidos. Então, queria dar esse depoimento aqui, não queria ficar em silêncio, porque tem participado de tudo a cada dia e não queria deixar de mencionar essa minha percepção dos fatos nesse momento. Deputado Flávio Serafini. Presidente, eu concordo integralmente com o deputado Valdeck, então não vou me alongar, eu só quero, na verdade, testemunhar que V. Exª disse desde o início que esses seriam colégios de líderes somente com os líderes. Só que, em algum momento, os sindicalistas entenderam que eles poderiam assistir presencialmente e, por isso, foram até lá o que acabou causando uma situação de desconforto, uma situação que aconteceu ali logo no início do Colégio de Líderes. Mas eu quero reiterar que, desde o início, foi divulgado para a gente que esse Colégio de Líderes, especificamente, seria só com os deputados e que o próximo seria com a presença dos sindicalistas. Só que eles entenderam que poderiam assistir e, por isso, foram até lá e aí acabou causando esse desconforto. Ou seja, a minha avaliação é que houve aí algum problema de comunicação, de entendimento, que acabou criando uma situação desnecessária porque é uma situação muito tensa, inclusive porque a estratégia do governo foi mandar para casa projetos muito amplos no que diz respeito à possibilidade de retirada de direitos. Isso causou muita tensão no conjunto dos servidores e, agora, que está ficando mais claro o que, de fato, vai ser votado, reduzindo muito o que atinge os atuais servidores que, com relação ao regime jurídico, realmente nada vai afetá-los, na Previdência que vai ter um debate um pouco mais aprofundado. Mas eu queria só registrar que tinha sido divulgado previamente dessa forma e aí houve um entendimento equivocado que gerou essa situação de desconforto. Mas foi esclarecido e aí faz um Twitter que está faltando democracia, que está faltando tempos sombrios, não é aqui, não é no Parlamento Estadual, com todo o respeito. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, sou funcionário público estadual desde 1965, muitos anos. Vossa Excelência ainda não era nem nascido e sempre me posiciono a favor do funcionalismo público. Chamo esse pacote, como todos chamam, da maldade. E o que a gente tem tentado fazer é mitigar esse pacote. E Vossa Excelência tem presidido e liderado esse processo com maestria. sobre a reunião do Colégio de Líderes, ontem à noite eu conversava em Twitter com a representante aqui em todas as reuniões da Defensoria, doutora Maria Altecármen, e ela me perguntou é possível ir no Colégio de Líderes? Não. É Colégio de Líderes. Então, não pode ter dois pesos e duas medidas. Até porque a gente é acessado por uma pilha de Líderes sindicais e a resposta é sempre a mesma. Colégio de Líderes é colégio de Líderes. A audiência pública é audiência pública. Ora, e aí também não justifica, e por mais que seja velocidade, eu estou aqui vivendo o quinto mandato, o quinto mandato. então já passei por diversas presidências, inclusive a sua duas vezes. Não teve nenhum pacote de maldade aqui que tenha sido tão discutido quanto esse e que tende a ter um resultado muito mais suave até do que imaginava-se no início. Então, quis dar esse depoimento para dizer que não justifica colocar o Parlamento como algo fechado, hermético e ditatorial. Não se justifica, porque se assim o fosse, estaríamos todos nós parlamentares gritando, esperneando, porque não estaríamos vivendo o Estado democrático de direito. Obrigado, presidente. Obrigado, deputados. Anuncio, redação final, projeto de lei 68319, de autoridade do deputado Alexandre Kinoploch, que dispõe sobre a obrigatoriedade de entrega de atestados de comparecimento aos responsáveis e acompanhantes de enfermos, pacientes e incapazes em instituições de saúde e atendimento clínico no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, nós vamos em queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai ao autógrafo. Indicação legislativa número 341, de autoridade do deputado Brazão, solicita ao excelentíssimo senhor governador Cláudio Castro o envio de mensagens de plano sobre a implantação de um novo batalhão da Polícia Militar no município de Maricá. Em discussão, na venda queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai à publicação. Em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 4221, de 21, de autoridade do deputado Rosenberg Reis, expõe sobre a autorização da visitação aos pacientes infectados com a Covid-19 e internados em unidades de saúde da rede pública ou privada no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Comissão de Justiça pela condicionalidade, saúde favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores e deputados, Márcio Pacheco, enfermeira Regiane Márcio Pacheco, dependendo de pareceres das Comissões de Constituição de Justiça de Saúde e de Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição de Justiça, seu presidente, o nome do deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, o parecer é favorável às emendas 2, 6, 10, 13 e 14, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação. Que a presidência defere. Pela Comissão de Saúde, deputada, nobre deputada, Marta Rocha. Com a elegância de sempre. Presidente, boa tarde. Eu estava em um outro momento, mas quero registrar aqui a importância da reunião do Colégio Líder, comandada por V. Exª, com amplo espaço de debate, que foi sempre uma característica do seu mandato e da sua gestão como presidente. O nosso parecer é favorável. Obrigado, deputada Marta. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella, do Malhapão, Belfor Rojo. Do Malhapão, Belfor Rojo. de autoria do deputado Flávio Serafini. Deputada Dani. Fechão de Orçamento. Sim, deputado. É porque fecharam aqui o som. Desculpa, presidente. É para solicitar aparecer a esse projeto pela Comissão de Direitos Humanos? Ok. A presidência defere, pedido de V. Exª. Projeto de Lei nº 3165, de 20, da atoria do deputado Flávio Serafini, que veda a utilização de fotos obtidas em redes sociais de pessoas sem passagem prévia pelo sistema policial na identificação visual de suspeitos de crimes. Dependendo de pareceres as Comissões de Constituição, Justiça, de Segurança Pública, e Assuntos de Polícia, de Combate às Discriminações, Preconceito, Rato, Sacor, Etnia e Religião e Procedência Nacional e, agora, Direitos Humanos. Questão de Ordem, presidente. Questão de Ordem, do autor, deputado Flávio Serafini. Sr. Presidente, esse é um projeto que eu considero fundamental porque a gente tem assistido no Estado do Rio de Janeiro nos últimos meses diversos casos de jovens que têm sido presos sem ter tido nunca nenhuma passagem policial, sem ter cometido nenhum crime, simplesmente porque fotos suas retiradas das redes sociais foram incluídas em livros de suspeitos e aí testemunhas ou pessoas que sofreram crimes identificam esses jovens erradamente e esses jovens acabam presos de uma forma absolutamente arbitrária. Então, o nosso projeto tem um objetivo simplesmente de seguinte, quem não é investigado pela polícia, quem nunca teve nenhuma passagem, nenhuma condenação, não pode ter sua foto retirada da rede social e incluir um livro, num livro que pode acabar levando a uma prisão arbitrária. Só que a gente sabe que esse é um debate que envolve uma série de questões técnicas, etc. Então, a gente estava conversando aqui com vários deputados, com o presidente da CCJ, o deputado Márcio Pacheco, com policiais civis, a própria deputada Marta Rocha já tinha apresentado emendas ao projeto. Então, eu queria, senhor presidente, na verdade, em acordo com o deputado Márcio Pacheco, retirar o projeto de pauta, com o compromisso que nas próximas semanas se faça uma audiência pública e o projeto possa voltar ainda até o final do mês, depois de um debate envolvendo tanto esses jovens, os movimentos de direitos humanos que estão sentindo na pele essa arbitrariedade que é fruto do racismo estrutural da nossa sociedade, que é mais literariamente são jovens negros, quanto também os órgãos de segurança para que a gente tenha um entendimento sobre como seria o melhor procedimento para evitar que esse racismo institucional continue levando ao cárcere nossa juventude negra. Então, eu estou retirando o projeto de pauta com esse compromisso de que a gente realize uma audiência pública e ele volte até o final do mês de outubro. Pode ser, presidente? A minha parte, eu só quero ouvir o acordo. Sim, presidente, questão de ordem aqui. Por parte do líder do governo. Posso continuar? Eu, inclusive, fui uma das pessoas que apresentei essa ponderação ao deputado Flávio Serafini. Eu sei, inclusive, que a Comissão de Direitos Humanos já está deliberando uma audiência para tratar não do projeto, mas do fato em si, do tema em si. Então, seria muito bom que antes de a gente ficar aqui discutindo emenda, a gente pudesse estar de uma forma que é típica dessa casa, no diálogo entre a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão de Segurança Pública, a CCJ, ouvindo todas as partes, trazendo aqui a Polícia Civil para apresentar seus esclarecimentos e a gente construir aí o projeto a partir dessa audiência pública. Então, obrigada, deputado Flávio Serafini, pela sua sensibilidade em entender os nossos argumentos e da retirada de pauta, se assim entender o acordo com a CCJ. Obrigada. Questão de ordem, presidente. Deputado Márcio, respondendo a questão de ordem. Primeiro dizer que eu quero, assim, agradecer ao deputado Flávio Serafini pela sensibilidade. O tema é muito importante e quero dizer, senhor presidente, não só o deputado Flávio Serafini, mas o deputado Dionísio Lins, no PL 4774, que foi apresentado a posteriori, também trata deste tema e, portanto, e, inclusive, pedir a vossa excelência porque o encaminhamento seria anexar o projeto do deputado Dionísio ao de vossa excelência. Eu queria, inclusive, solicitar à vossa excelência que compusesse um acordo com o deputado Dionísio porque acredito que pode ajudar, inclusive, no tema. Eu pedi... Está a presidência ouvindo os autores, os policiais, Eu pedi ajuda, inclusive, ao deputado Carlos Augusto, deputado Amartha, acho que entendem melhor e a audiência pública será fundamental para nos ajudar. Retirado de pauta o PL 3165 de 20, com o compromisso de uma audiência pública e após o retorno. Deputada Dani. Senhor presidente, é para contribuir também com esse debate que achei muito salutar todos os posicionamentos, deputada Amartha Rocha, deputado Flávio Guiautor, presidente da CCJ, deputado Márcio Pacheco, e queria, inclusive, chamar a todos para compor e participar da audiência pública que já está em construção pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da ALEG. É um tema que está na sociedade, um tema em alta e que é bastante delicado, obviamente, envolve diversos atores e instituições do poder público. Então, buscamos hoje a aprovação dessa audiência na comissão, ela já tem data e horário, será no dia 8, sexta-feira que vem, às 10 horas. Estamos buscando o convite justamente na linha que a deputada Marta Rocha citou aqui e, inclusive, atendendo casos. Só essa semana, a gente atendeu na Comissão de Direitos Humanos oito jovens que foram vítimas do processo de reconhecimento fotográfico e tiveram, a partir disso, prisão ilegal. Para que a gente tenha ideia, tem jovens que, inclusive, no momento do crime, eles têm a comprovação oficial que estavam dentro do seu trabalho, cumprindo a sua carga horária e estavam bem longe do local do crime e, ainda assim, chegaram até mesmo a cumprir pena. Enfim, tema muito delicado e que é, de fato, necessário ouvir a todos e eu convido os deputados, inclusive autores de projetos, nosso presidente da CCJ, a deputada Marta Rocha, a Comissão de Segurança Pública da qual a nossa Comissão de Direitos Humanos nos últimos meses já vinha trabalhando em consonância nos retemísticos, convido a todos a compor e participar dessa audiência porque a nossa comissão vem fazendo o levantamento desses casos e tem montado essa audiência justamente para ouvir todas as partes e fazendo outras ações também importantes. Quero aproveitar para comunicar que ontem foi publicado em DO e foi enviado um requerimento de informação para o secretário de Polícia Civil Alain Tornovski a respeito da composição da formatação e método de uso desse livro de reconhecimento fotográfico e da adesão de fotos oriundas das redes sociais. Então, junto a esse RIM, junto a essa audiência pública, acredito que mais à frente teremos mais elementos para que não só esses projetos retornem à pauta, mas para que a gente continue produzindo matéria nesse sentido. Presidente, posso, posso, um segundo só. Pode opinar também. Quando o senhor fala com o Valdeque, o senhor... Carlos Augusto. Presidente, esse reconhecimento por fotografia, reconhecimento em si, gera um alto de reconhecimento que é uma matéria de prova. Só para contribuir, matéria de prova é processo penal, processo penal é legislação federal, é código de processo penal. Eu acho que a gente não tem legitimidade para legislar sobre processo penal. Eu até, isso se tiver, eu até, de repente, mudo, que eu estou pensando, de repente, é federal, até mudo, porque se tiver, eu mudo o código de processo penal daqui mesmo e o código penal. E outra coisa, para finalizar, esse preconceito institucional que o colega falou aqui é a mesma coisa que falar que em comunidade só há traficantes, só há marginais, que na verdade o senhor sabe que 99% são pessoas decentes ali. Nós temos 100 homens sem braços na Rocinha, 80 mil pessoas, não dá nem 1%, ou seja, mais de 99% de uma comunidade são pessoas decentes. Então, se falar que na instituição tem preconceito, só tem preconceito, é a mesma coisa que falar que lá só tem bandido. Eu acho que essa fala é uma fala que não gera um debate saudável. E eu tive que vir aqui para defender a polícia civil. Está bom, senhor presidente. Obrigado, tá? No momento oportuno vai ter o hip hop e o funk, quero ver a vossa excelência defendendo também os dançarinos. Esse debate... Vou contar uma questão, presidente. É porque eu em nenhum momento disse que na polícia civil só tem racismo. Racismo institucional é um conceito que quer dizer que às vezes o próprio Estado reproduz o racismo. Isso é muito diferente de dizer que na polícia civil só tem racismo. Nunca falei isso. Então, só para não colocar em palavras na minha boca. Anuncio em tramitação ordinária em discussão o único projeto de resolução 621 de 21 de autoria do deputado Ronaldo Anquieta que concede medalha tiradentes e o respectivo diploma ao excelentíssimo senhor Anderson Gustavo Torres, ministro do Estado da Justiça e Segurança Pública. Aparecida a comissão de normas internas e proposições externas favorável, relator deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam o que vai nesse questão aprovado, vai a promulgação com voto pela abstenção do novo. Questão de ordem para o senhor presidente. Sim, deputada Renata. Não, não, era com relação a outro projeto, só para o... Projeto de resolução 648 de 21 de autoria do deputado Afrancene Mota que concede medalha tiradente e respectivo diploma ao senhor Marcelo Ferreira Neves, primeiro sargento da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Aparecida a comissão de normas internas e proposições externas favoráveis, relator deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não é o que quer discutir, encerrada a discussão em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada vai a promulgação com voto pela abstenção do novo e do velho. E o voto, senhor presidente, ao 621 de 2021, contrário do PSOL, e também, por favor, consignar o voto contrário da bancada do PSOL, o projeto de lei 2421 de 2021. Obrigada, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. 2421 de 2021 e nesse... Não é 4221? É 4221. É 4221. Desculpe. Senhor presidente, eu queria só consignar, com licença, por favor, deputado. Consignar o meu voto contrário ao projeto de resolução 621 de 2021. Ok. Presidente, consegui dar meu voto com o contrário da abstenção nas duas resoluções? É porque a assessoria não vai entender o que é que... É o velho. Mas a assessoria não vai saber do que se trata. Então... Deputado... Ok. Deputado Carlos Bink. Também. Voto contrário com o deputado Valdeck, ao 621. Projeto de resolução 667 de 2021, de autoridade do deputado Bebeto, que concede medalha tirada de respectivo diploma à senhora capitã PM, enfermeira Viviane Fernandes de Pinho, pelos relevantes serviços prestados ao Estado do Rio de Janeiro. Parecida com a comissão de normas internas e proporções externas, favorável ao relator do deputado Chico Machado. Em discussão. Não haveram o que queiram discutir? Encerrar a discussão em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação com voto pela abstenção do Novo e do Alexandre Freitas. Requerimento número 22721, de autoridade da comissão parlamentar de inquérito, resolução 379 de 21, que solicita prorrogação do prazo de funcionamento da comissão parlamentar de inquérito destinada a investigar os casos de desaparecimento de crianças e suas consequências no Estado do Rio de Janeiro. Prazo final, 30 de nove de 21. Em discussão. Está vendo que aqui era discutir? Senhora da discussão, em votação. se os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Presidente, pela ordem, que ele põe na discussão. Mas é para avançar já. Deputada, deputada... Senhor presidente, pela ordem, muito rápido. Só para saber se o senhor conseguiu o voto contrário no 621 também, da bancada do pessoal. Ok. Obrigada. Deputada enfermeira, o prazo vai encerrar. Você precisa prorrogar. É isso? A minha dúvida era se já não tinha sido prorrogado uma vez. Porque eu acho que isso já veio aqui, na pauta, não? Ainda não. Muito obrigada. Poderá sim, na próxima. Se a gente na ordem do dia, de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do regimento interno... Conseguiu o voto contrário? Já? Não, no 421, 4221, o voto contrário, por favor. 421, o voto contrário do Alexandre Freire. Em tramitação ordinária e primeira discussão, o projeto de lei 4576 de 21, de autoria dos deputados Lucinha e Luiz Paulo, que institui o programa Pequenos Órfãos da Covid-19, que dispõe sobre o auxílio financeiro às crianças e adolescentes que perderam o seu provedor, vítima do novo coronavírus e das outras providências. Dependendo de pareceres das comissões com ação de justiça de assuntos da criança e do adolescente e do idoso, defesa dos direitos humanos e cidadania, de assuntos municipais e desenvolvimento regional, de orçamento, finanças fiscalizadas, sobrevenda cera e controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Márcio Pacheco. Parecer pela constitucionalidade e com emendas, senhor presidente. Voto divergente, senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. Até, senhor presidente, se eu não divergir, o deputado Márcio Pacheco vai ficar triste. Fazia tempo já, senhor presidente. Estava bom. Senhor presidente, o deputado Márcio Pacheco preparou um parecer com cinco emendas. o projeto ainda nem foi emendado. Nem foi emendado. Se ele já faz cinco emendas, e se ele faz cinco emendas, só lembra quando a gente votou as constitucionalidades do pacote fiscal, senhor presidente, que ele me acusava de eu estar no parecer se antecipando as emendas. Então ele está se antecipando as emendas. Então eu queria, pelo menos, senhor presidente, dar o parecer pela constitucionalidade. Você é magnânimo. Das emendas dele, eu aceito três emendas, mas rejeito, rejeito. A emenda modificativa número quatro e também a emenda aditiva número cinco e a emenda supressiva número três. Então, o parecer está apenas acudindo a emenda, o meu parecer, a emenda um e dois dele, para não dizer que eu estou divergindo. Porque o ideal era não ter emenda agora, deixar emendar e aí o substitutivo pegava a compreensão. viu, Márcio Pacheco? Ele saiu daqui Já temos cinco emendas desse projeto. Eu entendi que já há cinco emendas. Sim, vai sair de pauta e depois ele vai aparecer sobre tudo, não precisa fazer uma pilha de emenda agora. Queria o lacinho para o deputado Carlos Augusto, por favor. Senhor presidente, se eu me permite, então, uma réplica. Presidente, você chama os trabalhos da ordem. Deixa eu dizer, o nosso decano, deputado Luiz Paulo, falou muito bem a respeito do que nós, do meu apontamento no projeto em que eu, aqui, quando disse que o deputado Luiz Paulo apresentava uma emenda no seu parecer, eu não disse que o deputado Luiz Paulo não tinha razão para apresentar emenda. Salvo engano, o deputado Luiz Paulo não se lembra de minha fala, mas eu vou repeti-la. Eu disse que a emenda que o deputado Luiz Paulo estava propondo em seu parecer era uma emenda proposta por vários deputados, se não por todos. E que a razão pela qual eu pedi venha ao deputado Luiz Paulo que não apresentasse a emenda no parecer era para dar coautoria aos demais e não para retirar a prerrogativa dele como membro da CCJ de apresentar emendas no seu parecer. E, portanto, é diferente se ele, neste caso específico, eu não estou colocando emendas de autoria de todos os deputados. Eu fiz uma inclinação, eu fiz um parecer na CCJ que ele tem todo o direito de divergir. Agora, no caso anterior, não era isso. Eu pedi a ele que desse coautoria aos demais. Foi isso que eu disse. É diferente. Senhor presidente. Deputado Luiz. Deputado Márcio Pacheco, o senhor me perdoe, mas o parecer que eu fiz na CCJ, lá atrás, não tinha nada a ver com a emenda dos outros parlamentares. Era igual. até porque estava ainda aberto o prazo para a emenda. E, salvo o melhor juízo, o deputado Márcio Pacheco não tem bola de cristal. Ele não conhece as emendas que já ocorreram. Ele pode estar prejudicando essas emendas. Mas ele pode votar como ele quiser e bem entender. Afinal, ele é o poderoso presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o poderoso líder do governo. E, já que eu não sou poderoso, o meu parecer eu vou mudar. É pela constitucionalidade pura, sem nenhuma emenda. Eu quero acolher o voto do deputado Luiz Paulo com o seguinte pedido à vossa excelência. Que as emendas que eu apresentei no parecer sejam emendas de plenário, sem nenhum prejuízo. Eu voto pela constitucionalidade e apresento as emendas do parecer com vossa autorização como emendas de plenário sem nenhum problema o projeto... Aliás, eu delego o deputado Luiz Paulo para dar o parecer e acompanho o parecer do deputado Luiz Paulo pela constitucionalidade. Não, não, eu sou coautor. Eu acompanho de vossa série. Então, o meu parecer é pela constitucionalidade. Se vossa excelência me autoriza, eu retiro as emendas e apresento como... Está autorizado. pela constitucionalidade atendendo a deputada Lucinha. Até porque, deputado Márcio Pacheco, só a gente, tem outros deputados que pediram também depois a cultura. vai estar aberta a cultura para outros deputados. A Mônica já solicitou e outros também. É um tema que está sendo discutido na sociedade. Só isso. A presidência agradece. Pela comissão de assuntos da criança e da adolescente, deputada Rosane Félix. Parecer favorável, senhor presidente. Pela comissão de defesa dos direitos humanos da dania, deputada Dani Monteiro. Parecer favorável, presidente. Pela comissão de assuntos municipais e desenvolvimento regional, nobre deputado Carlos Macedo. Original. Favorável, presidente. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Canella. Favorável, senhor presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Não haveram o que queiram discutir, se reta a discussão, a presidente proposta. Recebeu cinco emendas e retorno às comissões. Anuncio o projeto de lei 4595 de 21, de autoria do deputado Valdeque Carneiro, que cria o programa de incentivo à prática de esporte, esportiva, do sistema socioeducativo e das outras providências. Dependendo de pareceres das comissões de condição de justiça, da comissão de assuntos da criança e do adolescente, do idoso, da comissão de esporte e lazer, segurança pública, e assuntos de polícia e de orçamento. Para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça, deputado Márcio Pacheco. Parecer pela constitucionalidade com a emenda, senhor presidente. Atenção que eu vou ser coautor nesse projeto, cuidado com essa emenda, né, Valdeque? Cuidado com essa emenda que eu serei coautor. Pela comissão de assuntos municipais, perdão, de assuntos da criança e do adolescente, do idoso, deputada Rosane Félix. Favorável, senhor presidente. Pela comissão de esporte e lazer, deputado Jalmir. Deputado Ellington. Deputado Ellington José. Deputado Charles Batista. Deputado Charles Batista. Deputado Vandro Família. Deputado Vandro Família. Deputado Marcelo Dino. Deputado Marcelo Dino. Deputado Sérgio Fernandes. 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 Falei com ele bem pela manhã, pois é importante, ele estava com muito sentido, todos pudessem não só escrever no grupo, eu evito de escrever no grupo, eu prefiro ligar, igual aniversário, quando acontece uma coisa dessa, é melhor ligar, eu falo. E liguei bem pela manhã e deixei lá nossa solidariedade, um beijo para ele, ele estava com muito sentido, muito sentido. Por favor, Ronaldo. Presidente, parecia favorável. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado, delegado, Carlos Augusto. Qual é o projeto? Qual é o número? Olha lá, Carlos Augusto, olha lá. O projeto é de número 4595, de autoria do deputado Valdeque Carneiro e André Ciceliano. Favorável, presidente. Pela Comissão de Orçamento, nobre deputado Márcio Canelo. Favorável. Os pareceres emitidos em discussão, para discutir o autor Valdeque Carneiro. Já peço a assessoria da presidência para republicar o PL 4595 com a minha coautoria, gentilmente, ser dito pelo deputado Valdeque Carneiro. Senhor presidente, a emenda era para colocar um S na palavra providências. Essa emenda é do deputado Luiz Paulo, não é, senhor? O deputado Valdeque não poderia, era providenciar, virou providenciasse. Uma emenda providencial. Verdade. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu assumo a tribuna para discutir o projeto de lei 4595, de 2021, que cria o programa de incentivo à prática desportiva do sistema socioeducativo e da outras providências, projeto de minha autoria e do deputado André Siciliano. Quero antes, porém, transmitir aqui da tribuna a minha solidariedade ao nosso colega deputado Jalmir, que perdeu seu pai hoje de manhã e eu tenho certeza que todos nós aqui estamos solidários ao Jalmir e à sua família nesse momento de dor, esperando que guardem sempre as melhores memórias e lembranças da convivência com seu pai. Senhor presidente, esse é um projeto que dialoga com outro projeto que apresentei aqui recentemente de minha autoria, de autoria de vossa excelência e do deputado Flávio Serafini, que apresenta a ideia de que nós fortaleçamos a política de leitura e os espaços de leitura no sistema socioeducativo. Na verdade, é uma aposta que nós fazemos na possibilidade de efetiva ressocialização de adolescentes internos nas unidades do Degase e essa ressocialização, como o próprio nome do sistema está a nos mostrar, passa por uma mediação de atividades sociais, culturais e educativas. Nesse sentido, o desporto, a prática desportiva é fundamental, que para além de contribuir para o bem-estar, para a saúde, para além, digamos assim, das contribuições que oferece para o estar bem, a boa forma, mas sobretudo nesse contexto, contribui também, deputado do Luiz Paulo, para que esses adolescentes internos na unidade do Degase desenvolvam ou recuperem valores altruístas que o esporte ajuda a desenvolver, como o valor do trabalho em equipe, do respeito às regras, enfim. Então é nesse sentido e com esse espírito que a gente apresenta esse projeto, apresenta essa proposta para que, de fato, o sistema socioeducativo no Rio de Janeiro possa merecer esse nome, possa contribuir para o processo de ressocialização desses adolescentes que cometeram atos infracionais e, por decisão judicial, cumprem pena privativa de liberdade apreendidos nessas unidades, possam, pela cultura, pelo esporte, pela educação, por atividades desse teor, ser estimulados ao desenvolvimento de valores, como eu disse, altruístas, humanistas, solidários e é nesse sentido que o projeto se apresenta. Por isso, faço aqui essa breve discussão e aproveito, deputado Luiz Paulo, para repetir a saudação que fiz no Colégio de Líderes mais cedo. Salve São Jerônimo, salve Xangô, viva o sincretismo do povo brasileiro, que é a melhor resposta contra o racismo religioso. A presidência chama os trabalhos à ordem e convido o presidente da Comissão de Educação para emitir parecer ao projeto 4595 de 21. Senhor presidente, em primeiro lugar, elogiar a iniciativa do deputado Valdeque Carneiro de, através do projeto de lei 4595 de 2021, criar o programa de incentivo à prática de esportiva no sistema sócio-educativo e da outras providências. O projeto busca incentivar a prática esportiva entre os adolescentes que cumprem medida sócio-educativa, isso é fundamental. Eu estive na semana passada visitando o Instituto Dom Bosco, fiquei muito preocupado com o que assistentei, os adolescentes estão majoritariamente, mais de 50% sem sair dos alojamentos, porque faltam agentes sócio-educativos para garantir o trânsito deles pelas unidades com mínimo de segurança. Inclusive, dois dias antes da minha visita, havia acontecido uma fuga, porque os agentes tentaram sair com uma parcela dos adolescentes e, sem condições de ter o devido cuidado, acabou abrindo brecha para que houvesse uma fuga. E é uma situação muito grave. Dos alojamentos que eu visitei, todos eles estavam com o dobro da lotação definida nos termos do SINASE. Então é muito grave. O projeto do deputado Valdeque vai justamente na tentativa de mudar as condições do nosso sistema sócio-educativo, para que de fato ele consiga resgatar os direitos desses adolescentes e criar uma nova expectativa de futuro. Eu dou parecer favorável e aproveito para chamar a atenção da demanda urgente de convocar, de realizar um concurso, convocar mais agentes sócio-educativos para garantir o funcionamento adequado do DGAS. É muito grave. A gente vai visitar nas próximas semanas outras unidades. Vamos fazer um relatório tal qual fizemos sobre a rede estadual de educação. Vamos fazer sobre o sistema sócio-educativo. Eu destaco, inclusive, que os alunos não estão frequentando a escola dentro do próprio sistema sócio-educativo, senhor presidente. Por quê? Porque não tem agente, deputado Valdeque, sequer para levar o adolescente do alojamento até a sala de aula, que fica dentro do mesmo sistema, em condições de segurança. Então, a falta de agente sócio-educativo aumenta a tensão, o agente fica numa condição de trabalho precária e se transforma numa ferramenta de negação de direito básico do adolescente, que muitas vezes, deputado Valdeque, não consegue sequer tomar banho de sol. Olha a contradição. Um sistema que deveria criar condições para a recuperação do adolescente, para a construção de uma outra visão de mundo, para reestabelecer vínculo com a escola, para reestabelecer uma perspectiva de direitos, o adolescente fica como se estivesse numa prisão, negando direitos básicos, inclusive como banho de sol diário para os adolescentes por falta de agente. Isso transforma as unidades em panelas de pressão e em moedores de carne desses adolescentes que passam a ter os diferentes direitos violados. Senhor presidente, pela ordem. Deixa, falta um único projeto. E aí... Mas é sobre, é o próprio tema. Deixa eu só fazer uma observação ao deputado Flávio Serafini, porque hoje a nomenclatura dos agentes sócio-educativos são agentes de segurança sócio-educativos. E eu queria ir mais além, concordo com o que foi dito pelo parlamentar, mas se não houver uma força-tarefa do próprio governo em valorizar esses servidores e dar a eles condições de trabalho para exercer a função, a sua verdadeira função do sistema sócio-educativo, não adianta ter concurso, contratação. Então a gente precisa, concordo contigo, mas nós precisamos valorizar aqueles servidores, os agentes de segurança sócio-educativos que estão lá tentando fazer com que esses jovens possam voltar ao convívio social. Então eu queria fazer apenas essa observação, porque foi uma conquista dessa casa, incluiu segurança dentro da nomenclatura dos agentes e não poderia deixar de fazer esse registro aqui. Anuncio. Projeto de lei 4730 de 21, de autoria do deputado Anderson Moraes, que cria o polo estadual de comércio de veículos automotores seminovos do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Economismo e Comércio, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional e da Comissão de Orçamento. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, pareceria pela consonalidade e com emendas. Pela Comissão de Economia, deputado Noel de Carvalho. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdeque Carneiro. Parecer é favorável. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Macedo. Carlos Macedo. Deputado Eurico Júnior. Deputado Eurico Júnior. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Tia Ju. Acompanhe a CCJ, senhor presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Chá favorável. Chá de pimenta. Esse aí é aquela raiz forte. Engibre. Com os pareceres emitidos em discussão. Presidente, para discutir. Deputado Anderson Moraes, autor do projeto de lei, para discutir. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os parlamentares presentes nessa casa, a toda a assessoria. Boa tarde a mesa diretora. Presidente, primeiramente eu quero agradecer aqui a presidência da casa, juntamente a mesa diretora, por trazer o nosso projeto de lei, número 4730, de 2021 para a pauta. Projeto esse, que aparentemente parece uma simbologia, pois nós queremos ali, na Intendente Magalhães, na estrada Intendente Magalhães, resgatar os valores daqueles trabalhadores que ali estão há mais de 50 anos vendendo automóvel. Quero dizer aqui a todos os presentes, que para quem não sabe, a Estrada Intendente Magalhães é o maior shopping a céu aberto da América Latina. Ali hoje, provavelmente possuem mais de 130 empresas revendedoras de automóveis e derivados também relacionados a automóveis. Diversas outras atividades relacionadas ao automóvel. E a gente sabe, presidente, que durante o processo da pandemia, por mais que as lojas ali não tivessem aglomerações de pessoas, mas foi naquele momento necessário que eles respeitassem as medidas com relação a eles não se tratarem de um comércio de primeira necessidade, acabaram tendo que cumprir com as normas restritivas do Covid. Embora eu não tenha concordado com as medidas, mas eles foram obrigados a ter que fechar. Por sua vez, eu quero aqui ressaltar a importância do governo do Estado do Rio de Janeiro poder fomentar esse comércio ali na Estrada Intendente Magalhães, se tratando onde a gente está falando hoje de pelo menos mais de 5 mil trabalhadores. Ali, à disposição da população, nós temos mais de 4 mil automóveis. Conheço bem a Estrada Intendente Magalhães, pois trabalhei ali por diversos anos sustentando a minha família e vendendo automóveis. Hoje, estou tendo a oportunidade de poder chamar a atenção do poder público, de nós podermos, de fato, criar ali eventos relacionados a atender a população no que se tange à venda dos veículos, mas de forma muito responsável. Sabemos também, algumas pessoas hoje me criticaram e falaram, poxa, deputado, mas na Estrada Intendente Magalhães tem pessoas que talvez não respeitem tanto o contribuinte. Eu garanto a todos que estão aqui que esse numerário não representa 5% daquela estrada. Eu conheço pessoas que sustentam a sua família ali há mais de 40 anos, pessoas completamente idôneas e que, da melhor forma possível, atendem a população na realização de um sonho. Pois, talvez, muitos não saibam, as pessoas, quando vão comprar um automóvel, elas estão realizando, sim, um sonho, por mais simples que seja esse veículo. Então, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer à mesa diretor e pedir para todos os parlamentares que nos ajudem a levar esse projeto para frente para que possamos, de uma vez por todas, pegar esses 5% que estão ali e que não representam a maioria e a gente, de uma certa forma, expurgar da estrada, mas, ao mesmo tempo, potencializar os outros 95% que ali estão hoje sustentando a sua família. Me refiro aos donos das empresas e também a todos os trabalhadores que ali estão. Conheço pessoas que começaram naquela estrada, seu presidente, como na função de Guariba. Guariba, para quem não sabe, é aquela pessoa que prepara o automóvel, que limpa, que higieniza o automóvel para que ele fique disposto à venda. Eu conheço pessoas que começaram dessa forma ali e hoje são empresários que geram mais de 200 empregos dentro do nosso Estado. Então, quero chamar a atenção desse parlamento encarecidamente para que todos os deputados nos ajudem a transformar a Intendente Magalhães, o maior shopping a céu aberto, num centro estadual de comércio de veículos. E quero aqui também só justificar por que da escolha da data que nós colocamos, criamos uma data para que seja celebrado aquele polo automobilístico. Nós escolhemos a data, que é de um senhor que há 45 anos trabalha na estrada Intendente Magalhães, se chama João Pinas, é um servidor público, um policial civil, que há 45 anos sustenta a sua família da forma mais idônea possível. E quero dizer aqui a todos vocês, quer comprar um automóvel, procure a Intendente Magalhães. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo quem queira discutir, encerrando a discussão, a presidente de proposta recebeu oito emendas e retorna às comissões. Em discussão única, indicação legislativa número 46721, de autoria do deputado Marcelo Dino, que dispõe sobre a reorganização da Polícia Militar e do Corpo Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro, criando carreira única a qual se inicia como soldado e encerrando-se, encerra-se como coronel e da outras providências. Dependendo de pareceres, dá a comissão de indicação legislativa. Permite parecer, deputado Eurico Júnior. Deputado Eurico Júnior. Deputado Bruno Dauaire. Com parecer emitido em discussão. Não havendo que aquilo é discutir, encerrado a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a publicação. Nada mais a tratar, na ordem do dia, a presidência, antes de encerrar os trabalhos, há sobre a mesa requerimento de inclusão, inclusões em pauta dos seguintes projetos. 392521, 370521, deputada Mônica Francisco. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Há sobre a mesa requerimento de inclusão, requer inclusão do projeto de lei 487321. Deputado Jalmi. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Há sobre a mesa e requerimento, requer inclusão na ordem do dia, do projeto de lei 371921, deputado Coronel Salema. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Há requerimentos de inclusões dos seguintes projetos de lei. 15019, 25319, deputado Márcio Canella. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Há sobre a mesa requerimentos, inclusões na ordem do dia dos seguintes projetos. 36319, 2834 de 20, 3999 de 21, e 3827 de 21. Deputado Walter Carneiro. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Nada mais a tratar na ordem do dia, pela ordem, deputada Renata, enfermeira e Lucinha. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu pedi um pela ordem, para enaltecer aqui, a importância, da inauguração, do centro de referência, e cidadania, LGBTQIA+, no Complexo da Maré, no dia de hoje. uma coisa super importante para que a gente reconheça os direitos da população LGBTQIA+. É de quem é? Oi? Qual é o... É do governo. Governo? Governo? Municipal ou estadual? Estadual. Estadual. Senhor presidente, nem deixou terminar. Então, eu quero aqui, não só agradecer, a possibilidade, o primeiro centro de referência, de cidadania LGBT, ser aberto justamente na Maré, Lá temos a população LGBTQIA+, muito organizada, e isso é uma novidade, Conexão G, que faz todo o processo de parceria, junto com o governo, nesse sentido, é fundamental. Então, eu gostaria aqui, de reconhecer também o papel do secretário Matheus Quintal, nesse processo, e da subsecretária Luciana Calaça, da Secretaria de Estado, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, e também do ex-secretário Bruno Dauari, que aqui está, que também tocou esse projeto, então, reconhecer o quanto é importante e fundamental que o governo se sensibilize com a especificidade das favelas e periferias no que tange ao direito da população LGBTQIA+. Isso, sem dúvida nenhuma, é um avanço, e a gente aqui, não só é oposição ao governo, mas reconhece quando o trabalho é sério, importante e faz diferença para a população. Então, agradecer aqui essa possibilidade e também saudar a população LGBTQIA+, e em especial o Conexão G com a Gilmara, que tem um trabalho muito sério no Complexo da Maré, todos ganham. Muito obrigada, presidente. Deputada Enfermeira Rejane. Presidente André Ciliano e agora a presidenta Tia Ju, em exercício. Eu pedi um pila-ordem para fazer uma denúncia, Tia Ju. Os profissionais de enfermagem que atuam lá no hospital Getúlio Vargas, onde quem está gerindo aquela unidade é o Instituto Solidário, ele fez a rescisão trabalhista de todos os profissionais, menos dos profissionais de enfermagem. Mais uma vez, Tia Ju, a gente tem que fazer essa denúncia aqui dentro da casa, porque é um absurdo que uma entidade, um instituto, faça a gestão de um hospital público estadual, não honra com seus colaboradores, com seus trabalhadores, e não honra, Tia Ju, somente com aqueles que ficam lá no leito dos pacientes, aquele que está se expondo pelo Covid. Isso é uma vergonha para o Instituto Solidário. E nós vamos imediatamente pedir a ajuda dessa casa, a ajuda do presidente, para que a gente exija uma movimentação urgente do secretário de Saúde, no sentido de exigir dessa instituição o respeito aos trabalhadores e, em especial, aos trabalhadores de enfermagem. Então, quero deixar isso registrado aqui na casa. E, deputada Tia Ju, só para terminar, eu pedi o outro pela ordem para a gente agradecer a casa, agradecer ao deputado André Ciliano, que está aqui do meu lado, pelo Outubro Rosa. Nós vamos, daqui a pouco, fazer a inauguração lá da iluminação rosa, lá no Palácio, antiga sede desse Parlamento. E hoje, todos os deputados, ou então a maioria, vieram de rosa para que a gente inicie o mês de outubro lembrando da nossa luta constante, que não é da Comissão de Mulheres, nem é de alguns deputados. São de todos os deputados a luta contra o câncer de mama. É fundamental que agora, a gente exija também do secretário uma posição em relação a mais de 800 mil mulheres que não fizeram o exame de mamografia durante os anos da pandemia. Então, nós precisamos acelerar esse processo, porque quem está buscando os hospitais, deputado André Ciliano, já estão com câncer numa situação avançada. Então, o Outubro Rosa desse ano é um Outubro Rosa muito importante para que a gente possa exigir o mamógrafo, o caminhão, as cirurgias. E, pelo que a gente tem conhecimento, o caminhão de mamografia, presidente André Ciliano, não está funcionando, está sem licitação. Então, é difícil. A pauta que a gente teria com o governador foi cancelada, não foi remarcada, e uma das questões está a questão do câncer de mama, que está matando muitas mulheres. Obrigada. Presidente, deputado André Ciliano. Deputada Tia Ju, não sei se todos receberam, espero que sim, um anúncio do novo plano de cargos e carreiras dos servidores da saúde. Será hoje, às 17 horas, no Palácio Guanabara, e espero contar com a presença de todos vocês. eu vou me dirigindo para lá. Uma luta de muitos e muitos anos, uma luta que nós iniciamos aqui no ano de 17. Vai para cá, vem para lá, vota, emenda, e discute o orçamento, não é LDO, no orçamento, e a gente foi avançando. Eu acho que os servidores já começaram a receber contra-cheque com o novo plano de cargos e salários, então é uma boa notícia. Esperamos contar com a presença de todos. Às 17 horas, hoje, o Palácio Guanabara, o anúncio do novo plano de cargos e carreiras dos servidores da saúde. Antes tarde que mais tarde. Pela ordem. É verdade, presidente, só respondendo também a deputada Firmira Regiane e pedir o apoio do nosso presidente, André Ciliano, com relação às licitações das carretas da mamografia, presidente. É importante, as mulheres, o ano passado, ficaram sem fazer exame e tantas outras que precisam que estão no tratamento estão com dificuldade na rede por conta da pandemia. Então, seria muito importante o apoio de V. Exª nesse sentido para as mulheres que estão sofrendo com essa doença que mais mata, ainda que mais mata as nossas mulheres que é o câncer de mama. Pela ordem, presidente. Concedido. Queria apenas me manifestar, eu não poderei comparecer à solenidade anunciada pelo presidente André Ciliano, mas falar da importância, da potência e do simbolismo e do significado desse ato. Essa é uma luta de décadas dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde. O coletivo PCCS já, o movimento PCCS já, lutou muito, perseverou, teve muita tenacidade, teve muita firmeza. Houve momentos que nós até achamos que pudesse não prosperar, mas eu quero ressaltar como que a Assembleia Legislativa foi uma interlocutora importante desse processo. o Parlamento Fluminense foi decisivo para construir o primeiro texto, Vossa Excelência se lembra, Lucinha, também, ainda na época do secretário de Saúde, doutor Luizinho, pois é que esteve conosco na Assembleia discutindo o texto, discutindo proposta de emendas, deputado André Ciliano, como presidente da Cava, ainda vivendo aquela situação de interinidade. foi muito importante, acolheu sucessivas reuniões e encontros, então quero ressaltar que a gente se orgulha de estar no Parlamento nesse momento, que deu essa contribuição, que é, na verdade, um plano que reconhece o trabalho, o esforço, a importância estratégica, Lucinha, desses profissionais da saúde, trabalhadores e trabalhadoras, mas também é uma homenagem e um elogio ao Sistema Único de Saúde, ao SUS. Viva os profissionais da Saúde, viva o movimento PCCS já e viva o Parlamento Fluminense, viva André Ciliano, viva Lerge, que conseguimos ser interlocutores, mediadores e conquistamos juntos essa vitória para a saúde pública no Estado do Rio de Janeiro. Presidente Tiaju, poderia me inscrever no expediente final? Sim, inscrita, deputada Célia, deputada Lucinha, e aqui deixar a nossa alegria, Lucinha, a felicidade, nós que vemos acompanhando essa luta histórica do PCCS da Saúde, pelo menos do mandato passado e desse, e essa grande vitória. Eu vou estar presidindo aqui, não vou poder estar presente na solenidade, mas deixo aqui registrado nessa casa a minha satisfação, a minha alegria, e a satisfação, Lucinha, de podermos ter feito parte disso, desse processo, dessa luta histórica, e do reconhecimento a esses profissionais. não dava para passar mais um ano sem esse reconhecimento, essa valorização do plano de cargo, carreiras e salários dos profissionais da saúde. Viva os profissionais da saúde, viva os seus. eu estou muito feliz de ver a nobre deputada Tia Ju presidir nos trabalhos nesse momento. Eu acho que hoje é um marco, não é, Tia Ju? Nós que vivenciamos lá atrás no passado a luta que foi no início do plano de cargo e salários da saúde, da discussão que foi feita por diversas reuniões que nós participamos, e hoje é um marco, hoje é um marco, eu teria outros compromissos, mas eu desmarquei, tendo em vista a Tia Ju da importância de estar lá no Palácio Guanabara no momento da assinatura do plano de cargo e salário da área da saúde, que são vários profissionais de saúde, todos eles há muitos anos lutando e mais de 20 anos de luta para conseguir agora ter o direito ao PCCS, que era o PCCS já, uma luta antiga, que a deputada participou, Valdeck, Rejane, o pessoal que já está aqui há mais tempo, tivemos oportunidade até de aproveitar em determinadas discussões com o governador de dizer que o funcionário da saúde, se ele não tiver o plano de cargo e salário, ele não tem motivação, são profissionais valorosos que na pandemia estavam de frente para atender a nossa população. Então, é nesse momento que nós temos que estar lá, independente da coloração do partido A, B ou C, que o governador vai estar lá sancionando uma lei tão importante que é a lei do plano de cargo e salário dos funcionários da área da saúde e a área da saúde de Tia Ju, que nós sabemos que é tão carente na nossa sociedade, principalmente nas nossas periferias, Tia Ju, que precisa do SUS, que precisa do profissional de saúde, está lá nas nossas periferias, nas regiões mais distantes do nosso Estado e é nesse momento que hoje, nesse ato tão simbólico com os representantes que estarão lá da área da saúde ter a oportunidade de dizer passei pelo parlamento, passamos juntos, não é, Tia Ju, por esse parlamento, mas conseguimos um ganho, que foi a realização de um sonho de 20 anos dos funcionários da área da saúde de conseguir o plano de cargo e salário. Então, estou muito feliz nesse momento e dizer para todos que estão aqui, independente da coloração partidária, se é de esquerda, se é de direita, se é de centro, vamos lá participar porque é um marco, é um marco, Tia Ju, para quem lutou aqui junto com esses profissionais, muitos já estão idosos, muitos já estão idosos a aguardar esse momento e tivemos a participação do nosso presidente da Lerge, que a gente também não pode deixar de falar, que o André Sireno foi sem dúvida nenhuma uma peça fundamental para que esse plano de cargo e salário saísse do papel. Realmente, o governo do Estado assumisse a responsabilidade de dar esse direito aos profissionais de saúde. Então, parabenizando a todos os deputados e quando eu coloco aqui a figura do André Sireno, porque eu sei da dificuldade que ele encontrou no início, ao longo dos anos, lutando por esse plano de cargo e salário e hoje, essa realidade que antes era um sonho vai se tornar possível. Obrigada. Deputada Lucinha, você falou de trabalhadores que já estão idosos e a gente não pode esquecer da nossa querida Marileia, que não faltava um só dia no plenário, buscando de gabinete em gabinete o apoio, conversando sempre, sendo muito bem recebida pelo presidente André Siciliano aqui, por todos nós e alguns deles partiram no momento do Covid, levado por esse vírus maldito, sem ver esse plano de cargo e carreira e salários. Mas agora, sendo efetivado, vale sim esse evento, é algo histórico, marcante, que precisa ser registrado com o evento. Eu sinto não poder estar lá que eu vou estar aqui presidindo. Mas eu vou fazer questão de deixar claro ao governador que a Tia Ju não está presente porque ela está presidindo os trabalhos dessa casa, mesmo que seja através de um bilhetinho que já não tiver acesso direto ao governador, que eu não sou daquela turma de baba-ovo, né? Mas eu vou fazer questão de chegar ao ouvir do governador a importância sua no passado, na nossa luta lá atrás, com essas companheiras todinhas da área da saúde, que lutamos tanto e é um marco. Eu posso dizer que um dia eu vou sair dessa casa aqui, mas qual malavada de ter pelo votado o projeto que ficou aqui durante anos e os profissionais de saúde, sabia, Mônica? Sempre abandonados, largados, de segunda mão, as OS ficando milionárias e o funcionário público da área da saúde esmagado. Acabaram com a ZERJ, acabaram com tudo, eles estavam por onde de gado em gado. Então é nesse momento que a gente tem que agradecer a Deus, né? Estamos aqui ver essa vitória dos funcionários da área da saúde. Um beijo, Tia Ju. Um beijo, obrigada, deputada Lucinha. Parabéns, mais uma vez, ao Parlamento e parabéns a esses profissionais da saúde. Parabéns mesmo. É algo que até nos emociona porque nós acompanhamos passo a passo. Deputada, querida, é com você. Minha querida presidenta, deputada Tia Ju, eu não ia falar, ia deixar para falar depois, mas que bom que Vossa Excelência está presidindo os trabalhos agora. Também quero reforçar a fala da deputada Lucinha, deputada Rejane, a fala de Vossa Excelência em relação à luta, principalmente das profissionais de saúde, em sua maioria mulheres negras. É importante frisar isso aqui, isso é uma diferença, um impacto que vai mudar, vai dar um pouco mais de qualidade de vida, principalmente para essas mulheres que lutam tanto defendendo a nossa vida, porque a maioria do povo se serve do serviço público de saúde, merecida, uma luta árdua, muitos ficaram pelo caminho, infelizmente, mas que bom que alguns, bastante, estão ainda aí para receber a conquista da luta da categoria e de parlamentares que se sensibilizaram historicamente com essa luta. Mas não é isso que eu ia falar e eu saúdo Vossa Excelência por estar aqui nesse momento, tendo sido secretária de Assistência Social, sendo profissional da Assistência Social, sendo uma mulher cristã, entendendo a necessidade de saciar a fome e matar a sede por justiça e, sobretudo, justiça social. Ontem, eu não sei, deputada Alana, deputados e deputadas aqui, quem nos assiste, se puderam ter a oportunidade de ver a capa, convido a deputada Alana para dar uma olhadinha aqui, a capa do jornal Extra de ontem. Eu não sei quantos e quantas viram a capa do jornal Extra, com a seguinte frase, a dor da fome. E dá para perceber a cor das pessoas que estão pegando os ossos aqui. Esse é um caminhão, daqueles caminhões frigoríficos, que, há um tempo atrás, levavam esses ossos, a gordura, popularmente conhecida como sebo, pelanca, para se tornarem ração animal ou sabão. E agora é disputado principalmente por mulheres, mulheres negras, em sua maioria, crianças e jovens negros, grande parte deles em extrema pobreza. e desde o início da pandemia, uma das questões que todos, praticamente todos, mas principalmente as deputadas aqui, insistiram, foi para que houvesse por parte do Estado uma celeridade na assistência social. Eu mesma, particularmente, quando vossa excelência ainda estava enquanto secretária, lhe pedi ajuda, porque a gente entende a necessidade de socorrer aqueles e aquelas que estão numa condição precaríssima. Então, é importante a gente deixar registrado nos anais dessa Casa que no dia 30 de setembro de 2021, 24 horas depois de uma manchete dolorosa como essa, realmente me fez muito mal ver essa cena. Eu nunca passei fome, já passei muita dificuldade, muita mesmo, mas nunca passei fome, mas minha família já passou fome. E é difícil para nós estarmos nesse lugar do Parlamento e não trazermos aqui à tribuna, aos microfones, essa pauta, falar sobre isso. É preciso que isso fique registrado nos anais dessa Casa. hoje no Brasil são mais de 19 milhões de pessoas famintas e a maioria delas é composta por mulheres, Tia Ju, como nós. Com essa cor, com esse fenótipo, podíamos ser nós. Quando nós olhamos para a foto dessas mulheres, nós nos reconhecemos. e para finalizar minha intervenção, eu outro dia conversava, inclusive, com a deputada Renata, que está aqui ainda, de que se há 20 anos atrás, nós tivéssemos passado por essa pandemia, Lana, eu possivelmente seria uma dessas pessoas dependendo do auxílio emergencial, porque eu recebi cheque cidadão, não estou fazendo propaganda, não, mas eu precisei, eu e meu marido estávamos desempregados e o meu marido catava cacos de alumínio, porque ele é serralheiro de alumínio, já esperando a aposentadoria e a gente não passou fome, mas eu não sei se hoje nós estivéssemos nessa condição, se nós não estaríamos nessa fila para pegar osso também, como muitas pessoas estão, conhecidas, inclusive. Então, eu chamo a atenção dos nossos governantes, principalmente, da Secretaria de Assistência Social do Estado, de Direitos Humanos e Assistência Social para essa casa, para que a gente efetive o Supera Rio, para que a gente de fato faça chegar principalmente as famílias das mães solo o auxílio necessário para que a gente não continue assistindo e vendo imagens como essa que são de rasgar o coração. então fica aqui o registro, a minha intervenção nessa tarde, nesse final de expediente. Obrigada, Tia Ju. Deputada, a capa está aqui na minha mão, eu acredito que a maioria dos deputados deve ter visto, é essa aqui, não sei se a TV consegue pegar, vou tentar encaixar em um quadrado só aqui, é importante a gente mostrar, de fato, esses ossos, eles eram, não eram consumidos pelas pessoas, eles iam para a produção e hoje eu falava, estava reunida, deputada Alana, deputados e deputadas ainda presentes nesse plenário, eu estive no quartel hoje, quartel central com o comandante Leandro e os capelães daquela instituição e falavam exatamente sobre a fome, conversávamos sobre a fome das pessoas e a gente realmente precisa pensar algo muito urgente porque é muita gente, muita gente com fome, muita gente. Eu recebi alguns, acho que foi o mês passado também, deputada e deputados aqui presentes, uns açougues na Zona Oeste que esses ossos que a gente está vendo aqui estavam sendo vendidos, ossos que eram doados, jogados fora, estavam sendo vendidos a dois reais e as pessoas comprando. Dois reais o quilo de osso. Então, a situação está muito grave e a fome realmente está batendo a porta de milhões e milhões de pessoas. E eu tenho certeza que essa casa tem tomado muitas atitudes e vai, nesse sentido também, tomar atitudes que venham socorrer emergencialmente, como já fez com mais o auxílio emergencial, mas é preciso tomar outras medidas pensadas juntos para que a gente possa socorrer essas famílias e a fome deste povo que tem pressa. nada mais havendo a tratar no expediente a ordem do dia, passa o expediente final, primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de dez minutos no tempo regimental. Dizendo a deputada Célia Jordão que Vossa Excelência está escrita no expediente final. Já foi colocada aqui no livro do expediente final. Primeiro, deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, senhoras deputadas que são ampla maioria em plenário, inclusive aqui na minha frente, deputada Rosângela, de rosa para marcar o início de um tempo tão importante, o outubro rosa. Mas eu queria retornar ao tema que eu abordei aqui ontem, que é a Petrobras e a sua política exorbitante de definição de preço dos combustíveis, inclusive do gás. Petrobras hoje assume a espoliação que faz ao povo brasileiro na área do gás e anuncia tardiamente um auxílio que vai montar a 300 milhões de reais como fosse um vale-gás. Deputada, aplaudo porque tudo aquilo que vier para os mais necessitados nós aplaudimos. Esta casa já aprovou o vale-gás já faz mais de 30 dias. Claro que não é o valor pleno de 100, mas uma parte dele que ficou antes de ser regulamentado pelo governo do Estado e agregado ao SuperaRio e que até o dia de ontem ainda não tinha ocorrido. Mas estou chamando a atenção porque a gente já fez isso. Esta semana votamos a isenção tributária do ICMS para o botijão de gás porque é impossível na média deputada Lucinha um botijão de gás custar 100 reais que é 10% de quem ganha um salário mínimo. Não tem ninguém que aguente isso. E volto a dizer nem que eu tenha que falar mil vezes a Petrobras deputada Rosângela reajusta o gás função do preço do dólar e do barril de petróleo. Não poderia fazê-lo porque o gás não é commodity. Nós é que produzimos o gás. A gente não compra nem vende o gás para o exterior. se não é commodity tem que corrigir o preço pelo IPCA. O barril de petróleo é commodity. Quem define o preço do barril é o mercado internacional. Então tem que variar com o dólar e o preço do barril Brent. Mas o gás não. Então há que se separar essas duas coisas. Porque o petróleo tem importância porque sempre que ele aumenta inflaciona os transportes que vai inflacionar as mercadorias. Mas o gás quando aumenta e aumenta toda hora é a injeção de subtrair dinheiro dos mais pobres. Eu não tenho gás de botijão na minha casa. Eu tenho gás encanado. Mesmo esse gás encanado deputado Alana é reajustado pelo barril e pelo dólar. Porque eles vendem a reajustado pela concessionária que vende para a gente. E isso é um erro. Isso é um abuso. A União tinha que proibir. Uma coisa é gás deputada Rosane. Outra coisa é petróleo. maior. Então há que se separar isso. Porque senão não tem saída. E veja, o culpado é o ICMS. É que dizem muitos, inclusive a Petrobras. Então o culpado são as 27 unidades de federação. Mas o ICMS é uma alíquota. É uma alíquota. Se o preço básico aumenta, evidentemente qualquer percentual num preço básico, ele aumenta, o preço final para o consumidor aumenta. Se você diminuir, olha o que vai acontecer aqui no Rio. E eu disse que eu vou medir a hora que isso for para a planilha. O que a gente tem percebido no Rio de Janeiro? Sempre que a gente diminui o preço da alíquota de uma mercadoria, o consumidor final, a ponta da linha, não tem benefício, porque a cadeia intermediária se apropria. Eu conto aqui que eu fiz uma experiência, levei uns cinco, seis anos para colocar na cesta básica o protetor solar, porque é o câncer que mais se espalha, ao contrário do que a gente imagina, não é de útero, não é de mama e não é de próstata, é de pele. Só que só os melanomas matam, os outros que não são melanomas não matam, mas o que mais se difunde é o câncer de pele, por causa do sol escaldante que nós temos. Bom, depois de seis anos o governo topou botar na cesta básica. Aí eu peguei três assessores, escolhi quatro ou cinco farmácias, quatro ou cinco tipos de protetores solares, nada importado e mandei mês a mês levantar os preços. Mês a mês o preço só subiu. O preço só subiu, porque a gente também não tem nenhum órgão que controle isso. Então, você reduz a alíquota e você não tem a redução de preço. Se quiser um bem que não é de primeira necessidade e vossas excelências não estavam aqui nessa época, o estado do Rio de Janeiro deu um benefício fiscal imenso para a Nissan se instalar lá no município de Resende. E a prefeitura também, até terreno foi dado. De lá para cá, a Nissan é um dos carros que mais aumenta o preço. não é a primeira necessidade, mas é só como exemplo. Porque, em tese, quando você dá um benefício fiscal, o que você visa? Gerar emprego, gerar renda e diminuir o custo do produto para o consumidor. Eu jamais vi o preço do produto diminuir para o consumidor final. E qual é o órgão que controla? Nenhum. Nenhum. nem no Estado, nem na União. Então, o incentivo acaba sendo uma balela. Porque, se o consumidor final não ganha nada com isso, ganharam os intermediários. Eu volto sempre com essa questão para a gente acordar um pouco em relação ao benefício fiscal. Porque a gente briga, porque está lutando a favor do menos favorecido, mas não tem solução. O quê? Arroz e feijão também. Arroz e feijão não é nem produzido aqui, né, deputada? Então, por vir de consequência, não vai diminuir o preço. só se for a supermercado, pega lá o feijão e arroz é mais barato. Volta daqui a seis meses, quando essa isenção tiver a pleno valor. Ele aumentou mais que a inflação. Aí, quando você, mas aumentou mais, mas foi a entre safra. Ah, houve muitos fenômenos climáticos que prejudicou a agricultura. o preço do combustível disparou. Há sempre uma desculpa. Há sempre uma desculpa. Então, não queria mais me prolongar, porque tem muita gente para falar, mas queria exatamente fazer essa reflexão e, para concluir, lembrar aqui o que o deputado Valdeck colocou, que hoje é dia 30 de setembro, dia de São Jerônimo, que o sincretismo religioso sincretiza como o Xangô. Não é minha macumba, é o sincretismo religioso. E também, se fosse a minha macumba, era de Deus também, era de Deus também. Mas eu só dizendo que é uma data importante. São Jerônimo, um santo da sabedoria, da força. Muito obrigado, senhora. deputada. Próximo orador escrito é o nobre deputado Eliomar Coelho. Não se encontrando presente, próximo orador escrito é a nobre deputada Alana Passos. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Boa tarde, deputada Tia Ju, que está presidindo nessa sessão, deputadas e deputados aqui presentes, assessoria, a todos que nos assistem através da TV Alerj e também nas nossas redes sociais. Hoje eu queria tratar de dois assuntos. O primeiro é dizer que dei entrada à casa, na mesa, uma moção ao doutor Paulo Rangel, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, primeiro pelo seu notório saber jurídico e também pela sua brilhante atuação acerca da proibição do passaporte sanitário aqui no Estado, no município do Rio de Janeiro. Primeiro, o que houve? Houve uma divisão de duas classes, os vacinados e os não vacinados, ferindo a nossa Constituição o nosso direito de ir e vir, tirando o nosso direito de escolha de se vacinar ou não. Já falei várias vezes sobre esse tema, a questão não é obrigar ninguém a se vacinar, mas sim se conscientizar. A vacinação é o amor, amor à nossa pessoa, amor ao próximo, aos nossos familiares. Então, eu dei entrada hoje ofertando essa moção ao doutor Paulo Rangel e parabéns pela sua atuação. O segundo assunto que eu venho tratar ele é mais sensível. Mas eu queria agora nesse momento também dividir algo com todos vocês o que tem acontecido. Hoje eu estive na cidade da polícia e fiz um registro de ocorrência. Mas o que está acontecendo, deputada? O que está acontecendo é que temos páginas de direita falsa que estão atacando parlamentares de direita verdadeiros. O que você quer dizer com isso? Eu não sei o que acontece, eu não sei se é porque eu venho aqui e falo aquilo que eu acredito com a minha verdade. E isso tem incomodado. E dessa vez eu não vou falar, não vou ser injusta que eu não vou dizer que eu estou incomodando a esquerda. Eu estou incomodando pessoas que se dizem de direita mas que são tortos. Então, eu queria deixar algo aqui bem claro. Por mais que eu seja uma usuária assídua das redes sociais como meio de divulgação dos meus trabalhos, como meio de levar as minhas atuações parlamentares para os meus eleitores, para toda a população fluminense. Afinal, eu tive 106.253 votos e não existe mecanismo melhor do que você demonstrar a sua atuação parlamentar que não seja através das redes sociais. Então, eu não vou perder o meu tempo respondendo, justificando uma página falsa que se diz de direita. Já levei ao conhecimento do presidente, já levei ao conhecimento de toda a assistência jurídica do aliança verdadeiro e sobre orientação está aqui o registro de ocorrência. Mas, infelizmente, infelizmente, muito triste dizer que o nosso público de parlamentares que se dizem de direita, não na sua totalidade, é claro, tentam crescer sem engrandecer às custas dos outros. Eu ontem fiz uso da palavra e deixei bem claro uma coisa e vou repetir mais uma vez. Primeiro que eu não preciso provar para ninguém se eu sou bolsonarista ou não. Primeiro que ser bolsonarista é um estilo de vida, como eu disse. Falar de Deus, de família, de pátria, você só não fala, você demonstra com seus gestos e com as suas atitudes. Porque tem pessoas que falam muito de Deus, mas vivem como se ele não existisse. e isso é muito sério. E tem chegado ao meu conhecimento que tem parlamentares de direita, assessores de parlamentares de direita, eu recebo prints, que vão, deputado Paul Bell, buscando páginas grandes, que façam divulgações dos seus parlamentares e isso, isso é ótimo. Mas você não precisa fazer divulgação do seu trabalho atacando um outro parlamentar. Até foi uma frase usada por uma dos assessores, eu vou explodir a deputada. Deixa eu falar uma coisa para você, explode de trabalho, explode de atuação, explode de coisas boas, porque eu trabalho. Permite uma parte, deputada? Sim, deputada. Obrigado, deputada. Inclusive, essa página citada por você, tentou colocar a minha pessoa contra a deputada Alana, falando bem de mim e tentando denigrir a sua imagem e eu saí em sua defesa. Alana, as máscaras caíram depois das eleições. Falsos bolsonaristas que se vestiam de Bolsonaro, assim como o ex-governador Whitson, assim como o atual governador, estão caindo por terra. Existe uma parábola do vagalume da cobra. A cobra, enquanto não matou o vagalume porque ele brilhava tanto, ela não sossegou. E você não tenha dúvida que daqui para frente, ou melhor, a gente já vem enfrentando essas cobras e nós vamos enfrentar muitas e muitas. Mas você sabe que, como eu postei uma foto hoje, dizem que na política você não faz amigo, você é uma grande amiga, parceira, leal, fiel, que eu fiz na vida pública. Parabéns pelo seu trabalho, você vai continuar incomodando assim como eu incomodo. Você mesmo falou, Pobel, às vezes as pessoas falam, ah, o vídeo do Pobel filmando. Mas eu vou lá, fiscalizo, denuncio, filmo mesmo, porque é um direito nosso filmar e cobro, e cobro. Continue seu trabalho, deputado, você tem muito que brilhar ainda. Parabéns. Obrigado, deputado e amigo Pobel. Eu mesmo falo para ele, Renata, o seguinte, se eu não fosse deputada estadual, eu votaria em você. Sabe por quê? Porque ser parlamentar, você não precisa estar num ringue, tem lugar ao sol para todos. mas infelizmente tem pessoas que querem crescer, como você mesmo disse, às custas do trabalho dos outros. Eu não estou aqui para competir quem é mais bolsonarista ou não. Vamos trabalhar, vamos competir quem trabalha mais. Eu não estou aqui para viver só de fazer, Pobel, e olha que nós gostamos muito, manifestações e arminhas. A população espera a resposta, a população ela busca resultados. E agora, uma coisa eu vou concordar com a esquerda, infelizmente, deputada Renata, ser mulher talvez também incomode, porque eu falo, eu não sou melhor e nem pior que ninguém, mas eu sou diferente e me orgulho disso, trabalho e trabalho muito. E muitos falam assim, você tem brilho, deputada? Não, eu não tenho brilho não, Renata, o meu brilho é do meu Deus, a honra e a glória é dele, não é minha. Eu só trabalho e faço aquilo com responsabilidade, porque eu sei quem foi que me colocou aqui. Mas passou também por esta casa, deputado Paul Bell, uma parlamentar que eu estou longe da bagagem de experiência política dela, Cidinha Campos. Cidinha Campos. Essa semana me deu uma vontade assim de ser 10% da Cidinha Campos e fazer uso daquele microfone e falar de alguns parlamentares. Não que eu goste de fazer isso, porque o trabalho é individual. O que cada um faz da sua vida, problema, o que você colhe é o que você plantou. Então, eu estou aqui para trabalhar. Mas antes que muitos gostem de apontar o dedo para o outro, ele devia perceber bem o que ele faz no oculto. Por que você está falando isso, deputada? porque eu tenho uma foto onde o presidente da casa, o André Siciliano, segura a minha mão. Ninguém sabe o motivo pelo qual ele segurou, mas eu vou falar. Foi porque estávamos lutando para reativar o hospital da Covid na minha cidade. Essa mesma página diz que eu sou alinhada, coxamvada com o presidente. Mas eu queria deixar uma coisa clara. Isso aqui é uma casa republicana, ele é o presidente e eu o respeito assim. Mas, antes que muitos financiem páginas para me atacar, dá uma passadinha lá na porta do gabinete do presidente. Pedintes demais, favores demais, e depois querem criar histórias fakes com o meu nome. Então, queria falar para vocês desse meu simples e humilde desabafo. eu falo uma coisa para todo mundo, deputado Pobel, a nossa eleição, o nosso mandato não está na mão de parlamentar nenhum, mas sim do povo que nos elegeu. Simples assim, você trabalha quatro anos, se você não honrou, se você não fez o que tinha que ser feito, é simples, é só não votar mais. Mas não, nós somos comprometidos, cobramos, fiscalizamos, quem me conhece aqui no plenário sabe que eu trabalhei uma gestação inteira até o último dia que eu internei, voltei a trabalhar com a minha bebê com um mês e vocês sabem disso porque eu fico aqui conversando e eu falo, estou com saudade da minha bebê. Deputada, a senhora é boa demais? Não, eu só sou comprometida, deputada, eu só sou comprometida para que venham patatiz e patatais querer degrenir a minha imagem e isso é um bando de palhaços e isso eu não vou aceitar, só que a minha resposta ela é de um meio legal, não vou perder o meu tempo justificando quem é e quem sou para pessoas de mentira. Falar da deputada Alana Passos talvez seja fácil, agora ser a deputada Alana Passos isso é difícil. Obrigada, presidente. Obrigada, deputada. Próxima oradora escrita é a nome deputada Renata Souza. A senhora dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora presidenta, senhores deputados e senhoras deputadas que aqui ainda se encontram na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, trago aqui em minhas mãos a capa da dor, a capa da vergonha, a capa da miséria que foi estampada no dia de ontem no jornal Extra. a dor da fome quando temos pessoas catando resto de ossos e pelancas que seriam, deputada, para fazer sabão, que seria para jogar para porcos e animais comerem. está ali a população tentando disputar aquilo que lhe restou para que possam não passar fome. Segundo o IBGE, existe vários níveis de insegurança alimentar e, claro, quando a gente fala que tem 19 milhões de pessoas que não comem nada o dia inteiro durante 24 horas, precisamos lembrar que estar em nível de segurança alimentar é aproximadamente, na realidade hoje de Brasil, 100 milhões de pessoas. Isso de acordo com a pesquisa de orçamentos familiares do IBGE. 116,8 milhões de pessoas convivem com algum grau de insegurança alimentar no Brasil e destas 43,4 milhões não têm alimentos insuficientes, em quantidade suficiente para enfrentar a fome. A fome, senhora presidenta, não é só quem não come apenas em um dia ou mais dias. A insegurança alimentar, mais leve, inclusive, ela não é considerada fome pelo IBGE. As famílias dependem de doação para complementar a sua alimentação. Por exemplo, um exemplo simples que o Rio de Janeiro passa, que são as crianças que dependiam única e exclusivamente do alimento da escola para terem o que comer. Essa criança, por exemplo, ela não necessariamente é considerada uma pessoa faminta, mas ela está em segurança alimentar porque não tem sequer esse alimento da sua escola. E essa semana, senhora presidenta, teve uma vitória importante de diversas mulheres, mães negras do município do Rio de Janeiro que conseguiu na justiça que a prefeitura do Rio pudesse fazer o investimento necessário no cartão merenda que, ora, senhora deputada, é de R$ 54,00. Quando a gente vai ao mercado, a gente não consegue, inclusive, comprar arroz e feijão com esse valor. Cinco quilos de arroz está na base de um preço de R$ 30,00, R$ 40,00. Quando a gente está falando aqui do preço do gás de cozinha, R$ 100,00, senhora deputada. Então, tem um processo de fragmentação da pobreza, da miséria e da fome que a gente precisa discutir nesse plenário. E, é claro, quando a gente olha que há uma maquiagem também sobre os dados relativos à fome, o fato é que 118 milhões de pessoas, 55% da população brasileira tem fome. então, comem o que tem, quando tem, no país que está entre as dez maiores economias do mundo. Isso é vexaminoso. Na Venezuela, por exemplo, que muitas pessoas tendem a utilizar como exemplo do comunismo, o exemplo, péssimo, a economia é pequena desde sempre, com o embargo e a guerra contra os Estados Unidos, segundo a ONU. este número não chega a 30% de fome na Venezuela. Então, é importante que a gente olhe o debate da fome no Brasil sem as amarras da realidade. É impressionante, senhora presidenta. Eu, hoje, conduzo a Comissão Especial de Enfrentamento à Miséria e Combate à Pobreza no Estado do Rio de Janeiro e essa Comissão Especial tem ido a diferentes territórios no Estado do Rio de Janeiro e estamos vendo as pessoas passarem fome. Então, essa pessoa, por exemplo, que recebe uma cesta básica, ela também não é considerada uma pessoa faminta, porque ela recebe uma cesta básica, mas, se ela não receber essa cesta básica, ela não vai ter o que comer. Então, quando falamos de fome, falamos da dor que essa fome causa, não podemos naturalizar a responsabilidade dos governos nesse sentido. Quando muitas famílias, senhora presidenta, e essa semana fizemos um debate importante aqui nessa casa com relação ao ICMS para o gás de cozinha, justamente trazendo um debate que é importante, afinal de contas, o gás de cozinha não é commodities, não pode ser equiparado ao preço do dólar, como é feito com petróleo. Então, por que que o gás de cozinha, ele é elevado, assim como o preço da gasolina? Esses são temas centrais, isso faz parte de um debate sobre qual é o modelo econômico que nós queremos, qual é o modelo de desenvolvimento que vá de fato incluir as pessoas. Então, nesse sentido, senhora presidenta, todo o debate que nós fizemos hoje no Colégio de Líderes faz sentido, em especial a adesão ao regime de recuperação fiscal no Estado do Rio de Janeiro, um regime que, naquilo que o governo do Estado está oferecendo, é ainda mais rígido do que o regime de recuperação fiscal, as prerrogativas colocadas pelo governo federal. Isso é um escândalo. Quando nós, do PSOL, colocamos que vamos votar contrário a todo o pacote de maldade apresentado nessa casa, é porque a gente tem preocupação com essas pessoas que têm fome. Quando estamos falando que essa submissão do governo do Estado ao governo federal pela política econômica de Paulo Guedes, estamos falando que o serviço público está sendo colocado de maneira a ser ainda mais precarizado. Quando você precariza o serviço público, os seus servidores, você vai precarizar os trabalhadores e as trabalhadoras e aqueles que dependem do serviço público. Quem é que depende do serviço público? É pobre. É pobre que precisa da escola pública, da saúde pública, do hospital público. É pobre. Então, essa casa aqui é óbvio que tem feito os debates necessários e importantes para adesão ao regime de recuperação fiscal. Mas a gente precisa lembrar que o Rio de Janeiro se encontra numa bola de neve. Já pagou mais de uma vez a dívida com o Estado. E ainda assim, a gente vai protelar mais nove anos para pagar essa dívida. Uma dívida que não acaba, que só aumenta. E o Estado, o governador Cláudio Castro, não questiona essa dívida. Não questiona quais são os parâmetros hoje para o Rio de Janeiro ser tão refém do governo federal. É importante que essa casa se debruce sobre isso. As pessoas estão passando fome e um governo como o do Cláudio Castro submisso ao governo Bolsonaro vai trazer ainda mais fome e miséria para o nosso país e em especial para o Estado do Rio de Janeiro que está submetido a mais nove anos de penúria porque confunde gasto em atividades essenciais gasto como gasto confunde gasto com investimento. Quando a gente investe no setor público a gente está garantindo possibilidade de sobrevivência para a nossa população. Então é isso. Quero terminar aqui. O governo federal, o governo Bolsonaro juntamente com Paulo Guedes não entregaram vacina não entregaram comida mas está entregando o regime de recuperação fiscal para o Estado do Rio de Janeiro que impede que o Rio de Janeiro possa proliferar e possa ter uma economia que cresça efetivamente porque está amarrado está submisso está aí sendo completamente vilipendiado pelo governo federal. Então fica aqui não só o retrato do que representa a miséria no Estado do Rio de Janeiro com pessoas achando que comer restos de ossos que seriam transformados em sabão que seriam dados a animais porque o governo do Estado junto com o governo federal não se sensibilizam com a classe trabalhadora com a população pobre que é hegemonicamente preta que hegemonicamente está na favela e na periferia. Então, senhora presidenta termino aqui a minha fala também conduzindo o dia importante de hoje entrando aí no mês de outubro o outubro rosa para todo o debate relativo ao câncer de mama que é uma das principais situações onde as mulheres são submetidas aí a um processo se não de degradação dos seus corpos e mutilação que muitas vezes precisam tirar a mama mas também com o processo de inviabilização das suas vidas então quando a gente fala de fortalecer o serviço público é inclusive que essa mulher que muitas vezes é pobre possa acessar o serviço público de saúde e garantir que ela não vá morrer com o câncer de mama então tudo tem a ver né se não é só aquele que rouba que está matando aquele que deixa de fazer políticas públicas se omite negligencia a saúde pública também está matando muito obrigada senhora presidenta próximo orador escrito é a nobre deputada Adriana Baltazar não se contando presente próximo orador escrito é o nobre deputado Felipe Pobel com a excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental assim que terminar eu vou para lá boa tarde presidente novos colegas parlamentares público presente e quem nos assiste pela TV Alerja empatia é presidente empatia é o que falta hoje do governo do estado principalmente em relação a saúde sentir a dor do outro presidente sentir a dor do outro se colocar no lugar do outro na quinta-feira passada presidente eu saí daqui da Alerja após receber diversas reclamações nas minhas redes sociais e conclamo a população a continuar mandando as reclamações em minhas redes sociais no meu WhatsApp saí daqui e fui fiscalizar a UPA da Penha a UPA da Penha presidente estarrecedor estarrecedor desumano a forma que tratam a população no sistema de saúde do estado do Rio de Janeiro e principalmente nas UPAs cheguei na UPA por volta de sete horas da noite presidente encontrei centenas de pessoas jogadas jogadas a uma UPA totalmente insalubre sem condições nenhuma de receber a população para fornecer um atendimento nem condições de trabalho para os profissionais da saúde para constar presidente essa UPA só existe um banheiro um banheiro que é usado pelo sexo masculino e pelo sexo feminino dos seus pacientes a sala o que era para ser uma sala vermelha na verdade são escromos escombros presidente não existe chão não existe chão a UPA toda por si está acabada o pior de tudo presidente que no protocolo de atendimento eram para existir quatro médicos atendendo naquela unidade e o que eu encontrei era um médico atendendo a população na fila com um consultório um consultório só funcionando e um médico na sala amarela um absurdo uma falta de respeito com a população quem procura uma unidade de saúde não está ali para se divertir já chega lá cheio de problemas presidente encontrei senhoras de 80 90 anos que estavam desde 3 horas da tarde na UPA da Penha esperando seu atendimento esperando sua revisão já eram 9 horas da noite eu queria ver fazer uma pergunta aqui ao governador se fosse a mãe dele que estivesse lá se fosse um parente dele que estivesse lá se tratariam dessa forma é desumano é desumano uma senhora que faz o tratamento de hemodiálise que estava com o braço quebrado estava 7 horas esperando uma revisão porque só tinha um médico deputado Rodrigo Amorim atendendo os pacientes que chegavam naquela unidade e os relatos que eu escutei durante a nossa fiscalização é que mais pacientes chegavam e a ordem era para a portaria dizer que não tinha atendimento um verdadeiro caos um verdadeiro caos mudaram as merdas mas as moscas estão sendo as mesmas o que eu encontrava nos hospitais de campanha melhor o que eu não encontrava nos hospitais de campanha é o que está acontecendo nas unidades públicas do estado do Rio de Janeiro de saúde presidente é desumano nós temos que nos colocarmos no lugar dessas pessoas e eu senti e sinto na pele porque eu fui eleito para fiscalizar cobrar e denunciar deputada Alana eu não tenho um rabo preso com o governador com o secretário eu estou aqui chancelado tutelado pelo povo e tem que defender o interesse do povo quem rouba dinheiro da saúde rouba vidas e a ausência desses médicos eu vou responsabilizá-los vou denunciá-los ao CREMERG a Secretaria Estadual de Saúde já reintero aqui o meu pedido de informações sobre o processo licitatório a qual contratou a PJ a OS IPCEP que contratou a PJ Médica PR Soluções responsáveis pelos médicos os médicos não estavam na unidade o diretor escondido não quis me receber voltou uma funcionária do administrativo para estar nos atendendo eu entrei na sala de administração e flagrei ela falando com ele ao telefone presidente eu pedi para falar com ele ele se negou a falar comigo ao telefone além de tudo o diretor Rodrigo é um covarde não honra o que tem entre as pernas covarde porque homem que é homem assume os seus atos e ele não estava na unidade liguei para o governador não consegui falar consegui falar com o secretário estadual de saúde e de imediato depois que eu toquei o terror lá dentro gritei esbravejei chamei acionei o 90 a polícia militar do estado do Rio de Janeiro que eu não gosto de fazer isso presidente porque a polícia tem que estar 24 horas na rua salvando vidas e foi por uma ocorrência atípica mas que infelizmente essas ocorrências acontecem todo santo dia em nosso estado após a chegada da polícia apareceu um médico doutor Fábio quatro horas de atraso para chegar ao seu plantão eu o interpelei na frente de todos os pacientes a resposta dele tinha Ju foi a seguinte não deputado estou passando mal estou passando mal por isso que me atrasei se eu quisesse eu nem precisaria vir mas o senhor doutor tem que comunicar a coordenação a direção para te substituir para colocar outro médico em seu lugar não simplesmente voltar e pedir que ele atendesse começasse a entender porque tinha mais de 300 pessoas nessa unidade na UPA da Penha uma hora depois presidente me surge e aparece sabe quem o diretor medroso que não quis falar comigo ao telefone deve ter sido ordem do secretário de saúde e quando eu interpelei ele falou não está tudo normal nós temos os médicos ainda se tentando mentir para o deputado que estava ali fiscalizando diante da população naquela ocasião eu interpelei desmenti na frente do mundo falei para ele doutor Rodrigo você é o diretor não é então antes de mentir combine a mentira com o médico você está dizendo que o médico atrasou porque está vindo de outro plantão já é errado mas ele acabou de falar e está gravado filmado que ele estava passando mal não sei quem está mentindo se é o diretor ou se é o médico deputada tia Ju sempre que eu chego nessas unidades eu chego como parlamentar eu chego como parlamentar para fiscalizar esse é o nosso papel mas aflora o lado humano poderia ser eu você o deputado Rodrigo a deputada Alana nossos parentes precisando e serem tratados dessa forma dessa forma com descaso desumano falta de respeito falta de respeito e tudo está registrado nas filmagens e algumas pessoas falam ah você filmou eu tenho que filmar eu tenho que filmar porque palavras os ventos levam mas o registro das imagens não e publiquei em minhas redes sociais e vou publicar de antemão presidente como eu disse aqui estarei denunciando os médicos faltosos ao CREMES assim como o diretor que não estava na unidade vou denunciar ao Ministério Público as condições insalubres daquela unidade porque o ser humano tem que ser tratado como ser humano não pode ser tratado como bicho como eu encontrei ali não pode ser tratado daquela forma com descaso com desrespeito aquilo que eu disse aqui no início falta empatia falta empatia se colocar no lugar do povo se colocar no lugar da pessoa que está precisando isso que falta presidente enquanto eu for parlamentar enquanto eu for parlamentar e Deus me der força eu vou continuar fiscalizando cobrando e denunciando doa quem doer doa quem doer porque esse é o papel a qual a população espera de um parlamentar para finalizar presidente depois que eu toquei o rebu que eu chamei a polícia que eu liguei para o governador e não fui atendido fui atendido pelo secretário estadual de saúde apareceram três médicos a população comemorou a população comemorou comemoraram lá na unidade quando os três médicos apareceram como se tivesse sido um gol no final de copa do mundo do Brasil comemoraram o que é de direito garantido pela constituição do povo comemoraram o que é de direito que é o atendimento médico e tia Ju em menos de uma hora deputada Alana em menos de uma hora que os médicos apareceram acabou a fila acabou as pessoas acabaram as pessoas que precisavam falta vontade de trabalhar falta vontade de trabalhar já aviso aqui o governador secretário estadual de saúde irei todas as rupas do estado do Rio de Janeiro todas sem tirar e sem pôr irei todas irei todas e farei o que eu fiz na época dos hospitais de campanha das unidades de saúde vou fazer em todas as rupas vou entrar vou filmar vou fiscalizar e vou denunciar porque é para isso que eu estou aqui muito obrigado presidente obrigado deputado Pobel próximo orador escrito é o nobre deputado Rodrigo Amorim vossa excelência dispõe de 10 minutos do tempo regimental logo em seguida próxima oradora será a nobre deputada Célia Jordão agora é o nobre deputado Rodrigo Amorim boa tarde senhora presidente nobre deputado Felipe Pobel deputado Alana Passos importante registrar isso senhora presidente porque o que eu acho muito curioso é que os deputados promovem uma discussão tremenda mas no momento do expediente final que é o momento do debate que os deputados tem franqueado o uso da palavra aqui eles vão embora e são sempre os mesmos que ficam presentes vossa excelência sempre presente muitas vezes presidindo a sessão deputado Pobel deputado Alana eu inicio a minha fala de hoje presidente Aju pegando um gancho no que o deputado Felipe Pobel acabou de fazer eu acompanhei nas redes sociais deputado Pobel a sua ação na UPA quero dizer que eu sou tijucano moro na Tijuca todos os dias saio de casa na Tijuca e volto pra casa na Tijuca há uns dias atrás eu fui a UPA da Tijuca do governo do estado e vi exatamente o que vossa excelência acabou de narrar aqui e eu tenho convicção deputada Tijuca que não é essa política de saúde que o governador quer entregar para a população eu tenho convicção que não é essa a política que a população tem o direito de receber e que o governador quer entregar na verdade existe um grande vilão nesse meio do caminho que são essas famigeradas OS que recebem em dia num estado que hoje tem austeridade que tem compromisso com os fornecedores que paga salários paga os serviços em dia mas que infelizmente essas OS ainda tem a cultura de usurpar o que é dos outros o que é do bem comum eu também tive na UPA da Tijuca e vi pessoas ali que aguardavam quatro horas para serem atendidas para terem o primeiro atendimento e com muito orgulho cumprindo a missão de um parlamentar eu aqui estou protocolando um requerimento de informações ao secretário de estado de saúde para que forneça aqui a cópia dos contratos com essas OS que forneça os relatórios da comissão de acompanhamento e fiscalização dos contratos que nos aponte se há algum processo de punição instaurado no âmbito da secretaria contra essas OS que fale sobre os relatórios pormenorizados explicando e dando ciência sobre os aspectos financeiros dos contratos de gestão além de outros documentos fundamentais para que a gente possa efetivamente ter uma saúde de qualidade eu sou um otimista inveterado tenho a mais absoluta convicção que a gente vai sair dessa crise num esforço conjugado dos governos governo federal cumprindo o seu papel fornecendo vacina a gente tem que desmistificar o que essa extrema imprensa as bobagens que essa extrema imprensa anda falando com muita má fé porque o governo federal está dando um show entregando vacina em todos os cantos desse país a vacina quando chega no Rio de Janeiro em poucas horas está em todos os municípios do estado não falta vacina há uma política eficaz de distribuição da vacina a vacinação a gente está saindo da crise sim o enfrentamento da covid é fundamental a gente se desdobrou aqui na Assembleia Legislativa aprovamos inúmeras leis garantindo o enfrentamento a covid cumprimos o nosso papel de fiscalização aprovamos inúmeras leis e medidas legislativas no sentido de salvar a nossa economia é necessário um esforço conjugado de salvar a nossa economia e salvar as vidas e enfrentar a doença agora é fundamental eu sou um otimista mais uma vez dizendo eu tenho convicção que o Rio de Janeiro está entrando num momento de reedificação agora nós não podemos cerrar os nossos olhos para uma questão tão grave de quem está na ponta necessitando de um serviço de qualidade então fica aqui o meu o meu olhar atento o meu olhar em defesa da política de qualidade que se pretende implementar e que não pode ser uma OS que vai manchar que vai macular uma boa política de saúde então é nosso papel como aliados é o nosso papel alertar do que está acontecendo e que a gente possa corrigir o rumo e dar um serviço público de qualidade quero parabenizar a deputada Tia Ju os agentes do programa Segurança Presente da Barra da Tijuca que fizeram uma prisão nessa manhã mais uma vez é o programa na ponta atendendo a população sendo mais uma vez a última fronteira com o caos então parabenizar os agentes do programa Segurança Presente na Barra da Tijuca que fizeram uma grande operação nessa manhã quero destacar mais uma vez o esforço que nós estamos fazendo no que diz respeito ao concurso público hoje tive uma reunião com uma comissão de concursados para a gente buscar mais um caminho de resolução de um concurso importante da Segurança Pública do CFSD 2014 então reafirmar aqui o meu compromisso e que a gente possa efetivamente convocar esses homens e mulheres que se dedicaram foram aprovados com sua meritocracia por méritos próprios foram aprovados num concurso público e merecem serem chamados lembrando que o nosso esforço aqui já fez com que chamássemos o concurso para a Polícia Penal bombeiros que estão cursando agora a escola de formação em breve estarão servindo a população fluminense assim como a Polícia Militar e outras tantas carreiras não só da Segurança Pública mas em outras carreiras também então reafirmar aqui o compromisso com o concurso público com a segurança jurídica daqueles que se dedicaram foram aprovados e merecem serem chamados quero dizer deputada Tiaju que nós discutimos hoje mais um pouco sobre as emendas que vieram a casa no que diz respeito a reforma previdenciária dizer que é um compromisso da Assembleia Legislativa não se deixe enganar por aqueles que querem fazer essa discussão um palanque para si próprio nós não abriremos mãos de direitos dos servidores públicos também não é esse o intuito do governo tirar direitos de ninguém ao contrário a gente está através dessa ação conjugada dessa ação integrada permitindo discutir pontos importantes como a reposição inflacionária que não se discutia desde 2017 eu tenho convicção que a gente vai avançar muito e vai dar uma resposta necessária aos servidores públicos que não tem culpa da crise assim como também não tem culpa da crise mas a gente vai dar uma resposta para as famílias para os servidores numa ação conjugada do parlamento fluminense assim como do poder executivo o governador Cláudio Castro está empenhado em garantir o direito aos servidores e como eu disse anteriormente garantindo direitos também como por exemplo a reposição das perdas inflacionárias deputada Tia Ju mais uma vez lhe digo é muito honroso para nós ter uma mulher competente presidindo a Assembleia Legislativa então por ocasião agora do troféu que recebi da nossa Unale uma instituição importante fundamental para o fortalecimento do Legislativo Estadual não só do Rio de Janeiro mas a ação da Unale em todo o território nacional fundamental a ação aqui no Rio de Janeiro liderada por Vossa Excelência então com muito orgulho pertenço a Unale e faço aqui o apelo para que os parlamentares estaduais de todo o Brasil possam integrar essa importante organização de fortalecimento do Legislativo Estadual então saudaram já soube que a delegação já saiu do Rio de Janeiro foi para o Rio Grande do Sul e está percorrendo o Brasil para uma grande convenção que acontecerá em novembro em Mato Grosso e eu tenho certeza Mato Grosso do Sul e eu tenho certeza que nós estaremos lá juntos irmanados fortalecendo o Legislativo Estadual cumprindo essa missão que nos foi delegada graças a confiança dos nossos eleitores e com muito orgulho a gente faz aqui na Assembleia Legislativa então não sei se tem mais algum tempo mas saudar mais uma vez V. Exª saudar a todos aqueles que nos ouvem e nos assistem pela TV Alerj a toda a assessoria todo o corpo técnico da TV Alerj a todos os servidores da casa a brigada de incêndio da Assembleia Legislativa o corpo de segurança que se Deus quiser vai ser transformado em polícia legislativa é mais um apelo do meu mandato e eu tenho convicção que a Assembleia Legislativa está cumprindo o seu papel de braços dados com o governador Cláudio Castro com o governo do Estado e tenho certeza que o Rio de Janeiro vai sair dessa crise sou um otimista e teremos dias muito melhores para o nosso querido Rio de Janeiro muito obrigado deputado Obrigada deputado Rodrigo Amorim é importante toda a explanação aqui que foi dita com relação à saúde por isso que é importante a gente fazer as visitas fiscalizar para não deixar que aqueles que deveriam fazer a cogestão junto com o Estado que são as OS faça a bagunça que algumas estão fazendo então aqui deixar o registro tenho certeza que o secretário de segurança tomará providências estará mais atento a essas OS que não tem cumprido do seu papel de prestar o serviço de qualidade para a população na área da saúde próximo orador escrito é a nobre deputada Célia Jordão em seguida deputada Célia estaremos indo ali para as escadarias da Alerj para a abertura do Outubro Rosa onde aquele palácio tão o nosso querido Palácio Tiradentes será iluminado de rosa em alusão ao combate ao câncer de mama que tem ceifado tantas de nossas mulheres mutilado tantas outras e prejudicado muitas vidas vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental uma boa tarde nobre deputada Tia Ju que ora preside esse expediente final é com muita alegria que venho à tribuna de maneira remota vossa excelência sabe porque também está sempre presencialmente na sua grande maioria das vezes as sessões parlamentares mas hoje eu tive um compromisso aqui na minha cidade para receber uma moção de aplausos feita por iniciativa do presidente da Câmara Municipal vereador Elinho do sindicato que também é metalúrgico aqui em Angra dos Reis e que vem acompanhando com muito entusiasmo o trabalho que eu venho desempenhando como presidente da Comissão Especial de Indústria Naval Offshore Petróleo e Gás e eu aqui antes de prosseguir com a minha com a minha fala presidente Tia Ju eu gostaria de estar externando toda a minha solidariedade sentimento pela perda do deputado Jaume Júnior a perda de seu pai do seu querido pai ainda ontem na sessão ele dizia da gravidade do estado de saúde do seu pai foi da vontade de Deus mas registro aqui todo o nosso pesar já manifestado também através da fala de outros deputados e deputadas que me antecederam então fica aqui o nosso abraço viu deputado Jaume que Deus possa confortar nesse momento o seu coração assim como de todos os seus familiares e amigos mas deputada Tia Ju eu não estou hoje presencialmente na sessão e aí vi aquela foto belíssima que as deputadas tiraram com o nosso presidente André Siciliano todas vestidas de rosa o nosso presidente de gravata cor de rosa e eu não pude estar aí fazendo frente também a esse abraço em comemoração ao início que se dará amanhã ao outubro rosa também não vou poder estar presente na cerimônia que vai se iniciar daqui a pouco às 18 horas no Palácio Tiradentes que em alusão ao outubro rosa com a iluminação decorativa daquele belíssimo patrimônio histórico que está que já foi palco de muitos debates democráticos e políticos que é o Palácio Tiradentes e parabenizar também a vossa excelência porque recentemente aprovou o projeto de lei que trata do atendimento de mulheres mastectomizadas uma conquista importantíssima em uma doença que é uma doença silenciosa que é o câncer e que precisa sem sombra de dúvidas como já falado também hoje aqui no plenário de um atendimento e de um olhar todo especial da saúde a retomada do atendimento desses ônibus que fazem o exame tão necessário para a identificação dessa doença de maneira precoce é fundamental e eu quero aqui fazer coro a todas as deputadas em especial a bancada feminina nesta conquista porque quando o direito se trata de direito de mulheres nossa luta é suprapartidária e tem que contar com a força de todas nós discutir direitos de mulheres sem a presença de nós mulheres não tem a mesma força e não tem a mesma importância e alcance então estamos unidas nessa luta por conquistas de direitos e salvaguarda da saúde da mulher em especial eu hoje como eu dizia no início da minha fala precisei comparecer aqui ao meu município município de Angra dos Reis para estar recebendo uma moção de aplausos eu também sou servidora de carreira advogada pública da Câmara Municipal de Angra dos Reis com 25 anos de serviço público dedicados ao serviço público e foi com muita alegria que retornei aqui a esta casa que é uma casa minha de origem por ser servidora dela para receber uma moção de aplausos na condição de deputada estadual e também fiquei muito satisfeita porque pude dividir essa alegria com toda a minha equipe que estava lá presente equipe de assessores com amigos com pessoas que sempre lutaram para que eu pudesse chegar aonde eu cheguei que sempre vibraram junto comigo que sempre incentivaram essa jornada e caminhada e também fiquei muito feliz por dividir nessa mesma sessão a entrega de moção de aplausos a secretários municipais que também são servidores de carreiras de mais de 20 anos a exemplo da secretária executiva de parques e jardins da engenheira Bete Brito que faz um belíssimo trabalho aqui no município de Angra dos Reis e que serve de exemplo para tantos outros municípios ela lá discorreu o brilhante trabalho que executa e que tem que ser replicado aí nos 92 municípios nos demais municípios do estado do Rio de Janeiro assim como também o secretário de desenvolvimento urbano o Alain Barcelos e o secretário de transportes que é o Ricardo então todos servidores de carreira com mais de 20 anos a gente que está nesta luta para garantia de direitos deputada Tia Ju frente a esse debate democrático que vem sendo muito bem conduzido pelo presidente André Siciliano para que não hajam perdas de direitos aos servidores do estado por conta da adesão ao novo regime de recuperação fiscal todos nós temos nos debruçado nestas matérias encaminhadas pelo executivo todos apresentamos emendas foram discutidas essas emendas e propostas houve um acordo um consenso entre esta casa legislativa e o executivo estadual para que esses direitos não não fossem de fato prejudicados existia uma preocupação muito grande em relação aos servidores muitas categorias procuraram a todos nós em todos os gabinetes para que nós pudéssemos por eles também lutar e assim temos feito não é e vamos chegar se Deus quiser a uma conclusão satisfatória para todos então para mim foi uma grande uma grande honra estar aqui hoje na Câmara Municipal de Angra dos Reis também recebendo essa homenagem e dividindo nesse espaço também com esses outros servidores o aplauso da casa uma iniciativa dos vereadores Elim do Sindicato no meu caso no caso também do Daniel Veterinário que faz um brilhante trabalho juntamente com protetores da causa animal aqui no município de Angra vereador Rubina que também fez suas homenagens a secretária Bete e ao secretário Alain e a vereadora Luciana Valverde que é a líder do governo aqui na Câmara Municipal e nós ficamos muito felizes e eu queria também nesse momento parabenizar a vereadora Tite Brasil que hoje lá em Brasília assumiu a presidência da Abracan mulher que é a Associação Brasileira de Câmaras Municipais né então meus parabéns aí Tite e por isso você não pôde estar também dando seu abraço presencialmente aqui na sessão né na entrega da moção mas registro aqui o meu orgulho e parabenizo a sua atuação assim como das demais vereadoras que aqui no município de Angra são quatro mulheres né três apoiadoras do governo e uma oposição mas é como eu disse há momentos atrás Tia Ju quando se trata de direitos da mulher da nossa participação nas instâncias de poder essa discussão é suprapartidária então eu parabenizo a todas as mulheres que participam não só da vida política da vida pública mas aquelas que também participam de alguma forma e de alguma forma muito importante contribuem para o desenvolvimento da nossa sociedade tanto nas instâncias de decisão e de poder como na sua vida privada como nas organizações da sociedade civil enfim como como mães como companheiras como profissionais que são então nesse momento eu divido aqui a minha alegria com todas as mulheres e saúdo a todas e também conclamo a todas que cuidem da sua saúde que reflitam sobre o outubro rosa que marca um momento para chamar a atenção para uma doença tão terrível que realmente mutila e que muitas das vezes inclusive mata a muitas mulheres então tia Ju eram essas as minhas palavras porque eu sei que você também tem que deixar a presidência para poder participar desse momento importante lá no Palácio Tiradentes gostaria que vossa excelência pudesse transmitir não só ao presidente André Siciliano que vai estar presente mas também a todas as demais deputadas as minhas justificativas por não estar lá no momento juntamente com vocês então uma boa tarde a vossa excelência a todos e a todas que nos acompanharam um abraço e um feliz descanso e retorno para todos Obrigada deputada Célia Jordão transmitirei com certeza vossa excelência é sempre muito presente no plenário do parlamento mas há momentos principalmente vocês que são de outros municípios que precisa estar presente no seu município transmitirei sim vossa excelência não estava na foto mas nós tiraremos outras fotos durante aí o mês de outubro e com certeza vossa excelência estará junto conosco sempre esteve e estará nessa luta do combate ao câncer de mama é importante a ressalva de vossa excelência com relação às mulheres pedindo para que elas cuidem da sua saúde e aí eu tenho certeza que vossa excelência também estará junto conosco nas trincheiras pedindo o retorno dessas carretas que fazem a mamografia ambulante porque essas carretas vão até a população isso facilita para as mulheres fazerem os seus exames já tem os seus pedidos porque muitas das vezes as unidades de saúde não dão conta e quanto mais cedo for diagnosticado ou quanto mais cedo se fizer a prevenção desta doença mais vidas estaremos salvando então estaremos aí nesse mês inteiro e por que não dizer o ano inteiro a gente luta e combate essa doença mas estaremos lutando para que o governo do estado através do nosso querido governador Cláudio Castro faça esse apelo aqui no expediente final presidindo a sessão vestida de rosa governador sei da sua acessibilidade conheço o compromisso de vossa excelência com a saúde e peço que possa ser retornado mais rápido essas licitações com essas carretas na mamografia para que a gente possa salvar a vida de diversas mulheres obrigada deputada Célia obrigada a todos que nos acompanharam até este momento é um ótimo término de semana de trabalhos a presidência declara neste momento encerrada não havendo mais oradores inscritos encerro a presente sessão que nos acompanharam a presidência e aqui o o o o Obrigado.